Abertura Sobre a proteção de Deus e a cara aberta, a quarta sessão ordinária do ano 2003 E convido a todos os presentes para que fiquem em pé para a leitura do texto bíblico Lucas 19, versículo 2 e 3 Zaqueu desce depressa, pois hoje precisa ficar na sua casa Zaqueu desceu depressa e recebeu a sua casa com muita alegria Todos que viram isso começou a resmungar Este homem foi se hospedar na casa de um pecador Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Escuta Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres E se roubei alguém vou devolver quatro vezes Glórias a Deus Amém, amém, amém Uma passagem da Bíblia que o primeiro secretário André Ricardo Bisco Leu, muito oportuna Vereador André Ricardo Bisco É... Todos acham que você recebe na sua casa É só amigo, né E que você vai receber também só palavras de amigo Você de vez em quando recebe também palavras do inimigo E você também recebe o inimigo na sua casa Mas tudo vai depender do trato que você trata o seu inimigo Do jeito que você recebe a palavra do seu inimigo Se você descer ao nível dele, conforme essa palavra Você não está caminhando conforme o ensinamento de Jesus Então, já sirva de um alerta para o início dessa sessão Né Você não trata ferro com ferro e fogo com fogo Né Você trata ódio com amor Determine o primeiro secretário que faça a leitura da hora do dia Expediente Questão de ordem Questão de ordem Questão de ordem do vereador Luiz Carlos Garcia Senhor presidente, eu gostaria que invertesse a hora do dia Colocasse em pauta aí para votar Para os vereadores votarem Coloco em votação o pedido do vereador Luiz Carlos Garcia Para a inversão da hora do dia Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se contem Os contratos se levantem Aprovado Determine o primeiro secretário que faça a leitura da hora do dia Em primeira e única discussão e votação Projeto de lei complementar número 1 barra 2013 Autoria do Poder Executivo Em primeira e única discussão e votação A emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 1 barra 2023 De autoria do Executivo Municipal Que altera o artigo 1 do capítulo 1º Para excluir da revisão geral anual proposta por projeto de autoria do Executivo Municipal Os agentes políticos ocupantes dos cargos da Prefeitura Municipal da Virei Vice-Prefeito Prefeita Emenda supressiva O vereador Ederson Duto, presidente da mesa diretora As demandas supressivas ao projeto de lei complementar número 1 barra 2023 De janeiro de 2023 De autoria do Poder Executivo Municipal Dispõe sobre a revisão geral anual da renumeração dos servidores públicos municipais Aditivos, inativos e pensionistas da administração direta, indireta e funcional E dos agentes políticos todos vinculados no poder executivo Peço licença, vossa excelência Eu queria que vossa excelência desse primeiro parecer da comissão que contaram ao PLC Porque nós precisamos, de comissão de justiça, nós precisamos votar ele primeiro Por gentileza Câmara Municipal de Naviraí Parecer da comissão de justiça, legislação e redação Em análise técnica e jurídica da legislativa do projeto de lei complementar número 1 barra 2023 De janeiro de 2023 De autoria do Poder Executivo Dispõe sobre a revisão geral anual Renumeração dos servidores públicos municipais Ativos e inativos e pensionistas da administração direta, indireta, funcional E dos agentes políticos Todos vinculados ao Poder Executivo Municipal e de outras providências Relator, vereador Rodrigo Massu Sacuno Relatoria Na condição de relator da comissão de justiça, legislação e redação Após analisar o projeto de lei Entendo que a propositura está inadequada Quando a sua legalidade, conforme parecer jurídico Emanada pela assessoria jurídica Sendo assim, o que me compete analisar Opino ser contrário ao poder Ao projeto de lei complementar número 1 de 3 de janeiro de 2023 Vereador Rodrigo Massu Sacuno Acompanho o relator Fabiano Domingos dos Santos e Luiz Carlos Garcia Comissão de justiça, legislação e redação Parecer contrário ao projeto de lei O parecer está correto Naquele primeiro momento Os vereadores que fazem parte da comissão Opinaram pela ilegalidade Porque tinha junto ao projeto os agentes políticos Para que não fosse causar mais prejuízo Para os funcionalismos públicos do município de Naviraí Eu optei em fazer uma emenda Uma emenda supressiva Retirando os agentes políticos do projeto Conforme os pareceres jurídicos dessa casa E juizprudências e tribunais E STJ e STF Conforme a jurisprudência nacional E eu peço as vossas excelências Com todo respeito ao parecer jurídico Ao parecer da comissão de legislação e redação Para nós votarmos contrário ao parecer Não porque os vereadores estavam Estavam errados Porque o problema foi sanado Nesse momento agora tem festivo Nós derrubar o parecer contrário da comissão E votarmos o projeto e a emenda supressiva Para ser contrário da comissão Votarmos contrário ao parecer E dar continuidade no rito da votação do projeto Correto? Por quê? Já deixar bem claro no início dessa sessão Viu, Igor? Deixar bem claro para o vereador Redivan Já entender também o que está acontecendo Nós vamos continuar o rito Vamos tirar os agentes políticos Por quê? Porque quem tem competência Para votar Para iniciativa Quem tem iniciativa de propor esse tipo de projeto É exclusivo do legislativo Nós vamos tirar os agentes políticos A prefeita e o vice-prefeito E vamos comprometer aqui, Josias Em fazer um projeto para o prefeito A Câmara Nós vamos fazer um projeto Que é justo Do aumento do subsídio Da prefeita E do vice-prefeito Num projeto legal Dentro da sua competência Não é perseguição contra a prefeita E nem contra o vice-prefeito Mas nós estamos tratando aqui É uma casa de leis Então nós temos que tratar Dentro da legalidade Se a prefeita Assim, conversando com os vereadores Achar que ela pode chegar no teto Que é legítimo Igual outras cidades estão fazendo Não tem problema nenhum Porque o salário da prefeita Está muito defasado mesmo Porque está vinculado O médico não pode ganhar mais Do que o chefe do executivo E isso aí está causando um transtorno Não só para o município em si Mas para os munícipes Que não estão tendo Uma desvantagem de concorrência Com os outros municípios A contratação de médico Em primeira e única discussão Em votação Aparecer contrário Da comissão De legislação e redação Do projeto Lei complementar No 01 de 2003 Da autoridade do Poder Executivo Municipal Coloca em discussão Então pela discussão Eu peço Eu peço A vossa excelência Que vote contrário Ao parecer Da comissão De legislação e redação Coloca em votação E solicita Se a chamada Manifesto favorável Contário Ao referido parecer Vereador André Ricardo Bisco Contrário Vereador Antônio Bianchi Contrário Vereador Doutor Daniel Moreto Contrário Vereador Fabiano Domingos Santos Contrário Vereador José Roberto Pinheiro Contrário Vereador José de Carvalho Contrário Vereador Luiz Carlos Garcia Contrário Vereador Milton Alves de Carvalho Contrário Vereador Onervão Batista Amaral Contrário, presidente Vereador Rafael Mons Vopato Contrário Vereador Regivan Moraes da Silva Contrário Vereador Doutor Digo Massu Sacuno Contrário Com 12 votos contrários E nenhum favorável Seu presidente Declaro Declaro o parecer O parecer contrário Da Comissão de Justiça Legislação e Redação Ao Projeto Lei Complementar No 01 de 2023 De Autoria Do Poder Executivo Municipal Rejeitado Em primeira Única discussão Em primeira Única discussão Em votação Emenda Supressiva Ao Projeto Lei Complementar Número 1 Barra 2023 De Autoria Do Poder Executivo Municipal Autor Vereador Ederson Dutra Apresenta À mesa Diretora As emendas Supressivas Ao Projeto De Lei Complementar Número 1 De 23 de janeiro 2023 De Autoria De Autoria Do Poder Executivo Municipal Que dispõe Sobre a revisão Anual De Renumeração Dos Servidores Públicos Municipais Ativos Inativos E pensionistas Da Administração Direta Indireta E fundacional E dos agentes Políticos Todos vinculados Ao Poder Executivo Municipal De outras providências Emenda Supressiva Suprime Da redação Da emenda Do projeto Os agentes Políticos Que passará A vigorar Da seguinte redação Dispõe Sobre a revisão Geral Anual E renumeração Dos servidores Públicos Municipais Ativos Inativos E pensionistas Da Administração Direta Indireta E fundacional Todos os vinculados Ao Poder Executivo Municipal E de outras providências Emenda Supressiva 2 Altere O artigo 1 do capto Para excluir Da revisão Geral Anual Proposta Por projeto De Autoria Do Executivo Municipal Os agentes Políticos Ocupantes Os cargos Do prefeito Municipal E vice-prefeito Municipal Que passa a vigorar Da seguinte redação Artigo 1 Fica autorizado A concessão De revisão Geral Anual Da renumeração Dos servidores Públicos Municipais Ativos Inativos E pensionistas Da administração Direta Indireta Fundacional Todos vinculados No Poder Executivo Municipal Na ordem De 8 15% Percentuais Em primeiro Em primeiro e um Emenda Supressiva Projeto Lei Complementar 01 2023 De Autoria Do Poder Executivo Do Poder Executivo Municipal Que é suprime Da redação Da emenda Da emenda Do projeto Do projeto dos agentes Políticos Coloca em discussão. Só para um esclarecimento rápido, a lei fala o seguinte, nós vereadores não podemos propor projeto de aumento salarial, reposição salarial, reajuste salarial, nós não podemos, porque nós somos legisladores, não podemos legislar em causa própria. E nós temos o princípio da anterioridade. Nós podemos votar, sim, agora, mas podemos receber só a partir de 2025 quem for reeleito. A prefeita, não. A prefeita já está pacificada. Em qualquer momento, ela pode, o salário dela pode ser reajustado, aumentado, corrigido e não entra no princípio da anterioridade. Entendeu? Ela pode ser colocada de imediato. Vereador doutor Rodrigo Sacuno é advogado, vereador doutor Daniel Moreto é advogado, doutor Igor Santelli é advogado, nós temos uma procuradoria jurídica da Câmara que nos dá uma sustentação jurídica à altura, mas, infelizmente, num diálogo com o Executivo, eles não conseguiram entender. É porque eles contrataram uma assessoria jurídica lá e eles têm uma procuradoria jurídica, mas a assessoria jurídica lá, infelizmente, nesse caso, está errado porque a assessoria jurídica quer fazer e quer falar para agradar a prefeita. A procuradoria jurídica foi por meio de encaminhamento porque se eu tenho uma procuradoria jurídica sólida que possa me representar junto ao Tribunal de Justiça, junto a esses pareceres, eu não preciso de assessoria jurídica. Eu não preciso de assessoria jurídica. E, nesse caso aqui, os dois acho que encaminharam pareceres para a nossa assessoria jurídica, a doutora Tiana. Mas os pareceres deles são equivocados. Equivocados. Infelizmente. Só quem pode propor esse projeto é o Legislativo e só que o Legislativo só pode legislar em causa própria quem se reeleger a partir de 2025. E a prefeita pode mandar o projeto amanhã... Desculpa, nós podemos propor o projeto amanhã e o aumento salarial do prefeito pode ser já colocado no próximo mês. Coloca em votação e solicita... Coloquei em discussão, estou discutindo? Está em discussão. A emenda. A emenda. Não, fiz a emenda para tirar o prefeito e o vice-prefeito. Depois, nós dos Legislativos, nós dos Legislativos vamos propor o aumento salarial da prefeita e do vice-prefeito. Não, os gerentes não são agentes políticos. Os agentes, os gerentes ficam no projeto que eles são... Quando eles são nomeados servidores públicos, eles estão equiparados ao servidor público, não agente político. Agente político é aquelas pessoas que são eleitas pela população lá no escrutírio de votação. Tá? Vou deixar bem claro. Gerente não é... Não é agente político. Ficou claro? Com certeza. São funcionários públicos, igual aos outros. Está no mesmo patamar. Posso colocar em votação? Alguém mais que tem alguma dúvida? Coloca em votação e solicita ser chamado e manifesta favorável o contrário e a referência de emenda. Vereador André Carlos Bisco. Favorável. Vereador Antônio Bianchi. Favorável. Vereador Daniel... Doutor Daniel Moreto. Favorável. Vereador Fabiano Domingos Santos. Favorável. Vereador José Alberto Pinheiro. Favorável. Vereador Josias de Carvalho. Favorável. Vereador Luiz Carlos Garcia. Favorável. Vereador Milton Alves de Carvalho. Favorável. Vereador Oronêvão Batista Amaral. Favorável. Favorável. Vereador Rafael Manso Vopato. Favorável. Vereador Regival Moraes da Silva. Favorável. Vereador Doutor Rodrigo Massão Sacuno. Favorável. Com 12 votos favoráveis, nenhum contrário, Sr. Presidente. Declaro a emenda supressiva ao projeto de lei complementar no 01.2023 de autoria do poder Legislativo Municipal que suprime a redação da emenda do projeto... Desculpa. que suprime da redação da emenda do projeto os agentes políticos. Aprovado em primeira e única discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação o projeto de lei complementar nº 1.2023 de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem nº 1.2023. Seleci, Sr. Presidente. Temos a presente finalidade de submeter a esta Casa de Leis. O incluso projeto de lei dispõe sobre a revisão geral anual da renumeração dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas, da administração direta, indireta e fundacional e dos agentes políticos, todos vinculados ao Poder Executivo Municipal e de outras providências, no termo do inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal. Obrigado. Obrigado. Não, vamos direto para a votação e discussão que o vereador André Ricardo Bispo já fez a leitura das emendas na primeira leitura. Essa segunda emenda é supressiva, é para tirar mesmo do projeto de lei da autoria do Executivo a nomenclatura de prefeito e vice-prefeito. Peço desculpa a todos, voltamos, infelizmente teve uma queda de energia na região e foi afetado. A transmissão, tanto pelas redes sociais como pela... A radicultura voltou um pouco antes, mas como pelo princípio da publicidade e da transparência, eu optei em aguardar a transmissão pelas redes sociais. Vamos dar continuidade à discussão da emenda, como eu tinha dito antes, dito antes, a emenda só para... Essa segunda emenda é só para alterar a nomenclatura mesmo de prefeito e vice-prefeito dentro do projeto original. Que tem os agentes políticos e o prefeito e vice-prefeito. Prefeita? Segunda. Você já fez a leitura? Já? Coloca a discussão. Coloca a votação e solicita-se a chamada, manifesta favorável, contrato ou repreende o projeto. Vereador André Ricardo Biscaro? É emenda. Desculpa. Supressiva. Vereador André Ricardo Biscaro? Favorável. Vereador Antônio Bianchi? Favorável. Vereador Fabiano Domingos Santos? Favorável. Vereador Dr. Daniel Moreto? Favorável. Vereador... José Roberto Pinheiro? Favorável. Vereador José de Carvalho? Favorável. Vereador Luiz Carlos Garcia? Favorável. Vereador Onervão Batista Amaral? Favorável. Vereador Rafael Monsas Vopato? Favorável. Vereador Regivan Moraes da Silva? Favorável. Vereador Dr. Rodrigo Massu Sacuno? Favorável. Falta o Sr. Milton, Presidente. Sr. Milton, o voto... Vereador Milton Roves de Carvalho? Perdão. Favorável, Presidente. Com 12 votos favoráveis, nenhum contrário, Sr. Presidente. Declaro a emenda supressiva ao projeto de lei complementar no 01-2023 e autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1º do CAPT, para excluir da revisão geral anual a proposta por projeto de autoria do Executivo Municipal, os agentes políticos culpando os cargos de prefeito e vice-prefeito, aprovado em primeira e única discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei complementar no 01-2023 de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem no 01-2023. Seletivo Sr. Presidente, temos à presente a finalidade de submeter a esta Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual e renumeração dos servidores públicos municipais, ativos e inativos e pensionistas da administração direta e indireta e fundacional e dos agentes políticos, todos vinculados ao Poder Executivo Municipal e de outras providências, no terro do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Antes de adentrarmos propriamente ao mérito da demenda, destaque-se que a revisão geral anual prevista da parte final do inciso 10 do artigo 37 da CF 88, com redação dada à emenda constitucional 1998, por meio do qual foi promovida a denominada reforma administrativa. A respeito do alcance da revisão geral anual, inclusive os agentes políticos, vale a pena ressaltar que o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal faz menção ao inciso 4 do artigo 39 da Carta Magda. Da mesma maneira, está parágrafo após arrolar o sujeito sobre regime de subsídio, regime de previsão daquela inciso. Portanto, quando a revisão anual do subsídio da prefeita e do vice-prefeito observou-se que foi respeitada a regra da legislatura, está sendo atendida ao princípio da anualidade, em conformidade com as previsões normativas dos precedentes judiciais no Corte Supremo do órgão do controle externo. Nessa linha de raciocínio na Lei de Responsabilidade Fiscal 101-2000 não inclui a revisão anual da renumeração dentro das vedações fiscais ou aumento da despesa com pessoa dotarmente. Verifique que a Constituição Federal estabelece critérios a serem observados para a realização da revisão geral anual, que sejam 1. Anualidade, 2. Institucional por lei específica, 3. Identidade da data concessão, 4. Contemporaneidade, Unidade 5. Unidade de indícios e 6. Incidência sobre os servidores dos representantes políticos entre federativo generalidade. Em resumo, a revisão dos vencimentos visando a estabilidade do poder aquisitivo constitui desde 1988, garantiu constitucional dos servidores públicos, destacando que se trata de uma norma não só possível de adoção pelos entes federais, como também a observância obrigatória. Portanto, o parâmetro aqui utilizado, conforme já exposto, não é vinculado, tampouco concede revisão automática de maneira a comprometer os exercícios financeiros posteriores. Ademais, é importante consignar que não há previsão da Constituição Federal do indício ser dotado para revisão renumeratória. No entanto, o poder público deve adotar como parâmetro estabelecer indícios da lei específica a recomposição renumeratória e o estabelecimento do poder aquisitivo ao servidor e do agente político, conforme propõe, sempre dentro das compatibilidades financeiras e orçamentárias. Por tudo que foi exposto e considerando o interesse público, reveste o presente projeto de lei complementar, o elevado espírito e a colaboração de vossas excelências e nobres pares, estou certa que o presente proposição merecerá o apoio para a aprovação da matéria em sua forma original. Portanto, o título de contribuição para melhor atendimento da classe dos servidores públicos sugeremos, dentro dos conformes do regimento dessa classe de leis, que se realize o necessário trâmite encarado de urgência, pois mesmo que os valores sejam retroativos a janeiro, não havendo eventual prejuízo a colaboração do Parlamento, no sentido, proposto poderá oportunizar aos servidores públicos e municipais ganho real da renumeração sem atraso no ano 2023. Certo de poder contar com o vosso caloroso, valioso espírito de colaboração e compreensão, externamos na oportunidade nossas considerações e apreço. Atenciosamente, Raiza Regenema de Matos. Pareceres das comissões. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, parecer contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer contrário. Senhor presidente, só para complementar, os pareceres foram contrários, o senhor fez a emenda, então, está apta a votação. Coloco a discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra do André Ricardo Bisca. Senhor presidente, nobre Zedis, público que nos ouve, não poderia deixar de falar em relação a esse projeto de lei, porque mandou tanta página aqui que até confundiu a cabeça dos servidores que estão ouvindo, mas esse é o aumento, né, Milton, dos servidores públicos. Mandou tanta página aqui, a emenda para poder falar, e não falou que é o aumento dos servidores públicos, que irá dar 8,3% na mensagem, né, infelizmente, mais uma vez, quem fez esse projeto esqueceu de citar isso na mensagem. Mas é o aumento dos servidores públicos. É o aumento de 8,15%, nós vereadores, nós queríamos que dasse mais, no mínimo uns 10%, porque pela análise que a Câmara aqui fez, daria para dar uns 10%, mas a Prefeitura optou por dar 8,15%. Eles devem ter lá as demandas deles, por isso que optou dar 8,15%. Então, parabenizo a Prefeita Raiza por estar mandando novamente esse reajuste, mandou reajuste no passado e está mandando agora, e que os servidores, a luta nossa de vereadores é que sempre os servidores sejam valorizados em todas as áreas. Então, é só isso que eu queria dizer, seu presidente, em relação ao aumento dos servidores públicos. Obrigado. A palavra, presidente. Eu agradeço, vereador Antônio Ricardo Bisca. A palavra, o vereador e servidor público, Milton. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres. Bom dia ao público que nos ouve, pela rede social. Bom dia a todos os presentes. Em nome da Lúcia, que eu quero cumprimentar a todos os presentes. Primeiro, agradecer aqui a gestão municipal através da Prefeita Raiza pela boa vontade que ela teve de agraciar e valorizar o servidor público. Porque é aquele que carrega o piano, presidente. O servidor público é aquele um que você pode contar para todas as horas. A gente vê esses meninos nossos saindo aí de madrugada debaixo de chuva, de chuva, sol, frio, esses coletores de lixo. Não é fácil. E a hora que vem uma valorização, por mais pequena que seja, ela é de grande valia. É claro que, igual o vereador Rick disse, que poderia ser melhor. A gente sabe que sempre tem uma margem a mais para poder dar. mas esse 8,15 eu tenho certeza que o servidor está esperando há meses, vereador Josias. E vai vir em boa hora, porque você vai hoje no mercado tão absurdo, a luz subindo, a água subindo, enfim, o custo de vida hoje está muito alto. E esses 8,15 vêm em boa hora. É claro que o servidor está almejando que se viesse já no próximo vencimento, eu acho difícil, está muito em cima, mas agora depende da prefeita. Se ela achar que deve, eu tenho certeza que esse orçamento já está feito todos os cálculos e se ela achar que deve agora, o servidor vai abraçar com o maior carinho, tomara que ela seja generosa e coloque já no próximo vencimento. Sei que está em cima da hora, mas já está feito o orçamento e não vai ser difícil contemplar o servidor. E já pegando um gancho, presidente, como a gente, eu tenho certeza como servidor público que poderia ser um valor maior, poderia chegar, igual o vereador Henrique disse, a 10%, mas já que não chegou, que ela pensa com o maior carinho nesse ticket, esse ticket de alimentação que é muito baixo. Infelizmente, o valor de alimentação do município nosso é baixíssimo, você não consegue comprar nada, você vai ao mercado e não consegue fazer nada com esse valor do ticket. Então agora chegou a hora dela sentar com a tua equipe e pensar com carinho num valor maior nesse ticket de alimentação. Eu agradeço aqui, agradeço todos os vereadores, esses três nobres vereadores aqui, uns homens de coragem, de pulso firme, porque se o servidor está sendo valorizado, tem aqui a mão, o dedo de cada um dos senhores. Então eu quero aqui agradecer a cada um dos senhores vereadores, porque as coisas não acontecem por acaso e uma durinha não faz verão. Aqui não é o presidente, não é o vereador Miltão, aqui são 13 homens de coragem, que se não fossem os senhores nada teria acontecido e nada acontece. Então eu agradeço a cada um dos senhores por tudo isso, pelo esforço de cada um dos senhores para poder valorizar o servidor público. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Milton. O vereador Milton tocou um ponto muito importante quando falam do TIC alimentação e do aumento dos servidores, do abono. Algumas pessoas do executivo falam que na Câmara é fácil eles darem o aumento lá, porque lá é poucos funcionários, 70 funcionários, então eles têm dinheiro sobrando lá, eles podem dar abono salarial, eles podem dobrar o TIC alimentação, eles podem aumentar a base salarial dos servidores, eles podem dar gratificação por meritocracia para quem merece mesmo, eles dizem muito isso lá embaixo do vereador Milton, mas não é não, isso é questão de gestão, é gestão, você faz gestão em cima de 70 e você faz gestão em cima de 7 mil, é questão de gestão, eu não posso tratar as categorias separadamente, eu não posso dar bônus para um, para outro, para outro, e não chegar no momento da correção e do aumento salarial, você não dá um aumento linear, que no mínimo aqui merecia 12%, no mínimo, mas é o executivo que decide isso e vamos tocar o barco, esperamos que no próximo ano, com a Assembleia Geral, com a discussão ampla com os servidores públicos, com a participação dos vereadores, usando a data base como tem que ser usada, existe uma data base para negociação, nós não estamos tratando aqui de CLT, nós estamos tratando aqui do estatuto do servidor público, tem que ser levado em consideração, mas muitas coisas tem que ser revistas lá embaixo, vereador Bolacha, que é servidor público, vereador Milton, vereador Redivan, que conversar com o sindicato, com o sindicato do funcionário público, sindicato de educação, que precisa, a discussão tem que até a data base mesmo, até a data limite, não pode ser a primeira proposta já aceitar de goela abaixo. E o nosso tipo de alimentação aqui, nós passamos para 782, subimos a gratificação dos servidores que todos por meritocracia, não é porque ela é faxineira, porque ela faz café ou porque a pessoa é diretor executivo, não, foi por meritocracia. Porque quem, eu disse no começo dessa mesma diretora, eu falei, e está acontecendo na rua, viu, vereador Henrique, muitas pessoas querem ser policial, muitas pessoas querem ser funcionário do judiciário, do Ministério Público, de outras áreas, de outros poderes lá. E eu falei, eu tenho que entregar a minha gestão à frente da Câmara do SPAL, junto com a mesma diretor, e os demais vereadores, o pessoal vai querer trabalhar na Câmara. E hoje, onde eu chego, o pessoal chega, presidente, quando vai ter concurso lá? Presidente, quando vai ter concurso? Não sabe? Hoje, o sonho de todo trabalhador, todo trabalhador honesto, é fazer um concurso e entrar para trabalhar na Câmara, no SPAL, do Neveiraí, porque aqui nós, realmente, reconhecemos o trabalho dos servidores. coloco em votação e solicito a ser chamado manifesto a favorável contrário referido ao projeto. Vereador André Ricardo Biscaro, favorável. Vereador Antônio Bianchi, favorável. Vereador Dr. Daniel Moreto, favorável. Vereador José Alberto Pinheiro, favorável. Vereador Fabiano Domingos Sanz, favorável. Vereador José de Carvalho, favorável. Vereador Luiz Carlos Garcia, favorável. Vereador Milton Alves de Carvalho, favorável. Vereador Andrévão Batista Amaral, favorável. Vereador Rafael Mons Vopato, favorável, presidente. Vereador Dr. Rodrigo Sacuno, favorável. Vereador Rodivão Moraes da Silva, favorável. Com 12 votos favoráveis e nenhum contrário, senhor presidente. Declaro o projeto de lei complementar no 01.2023 da Autoria do Poder Executivo Municipal aprovada em primeira discussão e votação. A segunda votação será segunda-feira. Próxima sessão ordinária. Determine ao meu secretário que faça a leitura do expediente. Comunicação interna nº 1.2023 de Autoria do Vereador José de Carvalho. Cumprimentando o cardiometro e venho por intermédio desta comunicar que não farei parte da Comissão de Patrimônio Público. Desde já agradeço a atenção e pronto atendimento deste ofício. Vereador José de Carvalho. na Comissão. Informe que a partir desta presente data o excelentíssimo senhor vereador José de Carvalho não compõe mais a Comissão de Patrimônio e Patrimônio Público desta Casa de Leis. Conforme o artigo 58 e 59 do Regimento Interno desta Casa indico o vereador Onevão Batista do Amaral para compor a Comissão de Patrimônio Público em substituição ao vereador José de Carvalho a pedido do vereador. Coloque em votação a indicação do vereador Onevão Batista do Amaral para compor a Comissão do Patrimônio Público os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado. Comunicação interna número 1 barra 2023 de autoria dos vereadores Luiz Carlos Garcia, José Roberto Pinheiro e Rodrigo Massuso Sacuno informando a composição da Comissão de Educação Saúde e Assistência Social. O senhor vem por meio desta informar a vossa excelência que a Comissão de Educação Saúde e Assistência Social ficou composta da seguinte forma Presidente Luiz Carlos Garcia membro José Roberto Pinheiro e membro Rodrigo Massuso Sacuno Presidente Luiz Carlos Garcia informe que a Comissão de Educação Saúde e Assistência Social ficou composta da seguinte forma Presidente informe que a Comissão de Educação Saúde e Assistência Social ficou composta da seguinte forma Presidente Luiz Carlos Garcia membro vereador José Roberto Pinheiro membro doutor Rodrigo Massuso Sacuno comunicação interna número 1 barra 2023 de autoria do vereador Rafael Manso Volpato Rodrigo Massuso Sacuno e o Nevan Batista do Amoral informando a composição da Comissão de Ecologia e Ambiente venho por meio desta informar a vossa excelência que a Comissão de Ecologia e Meio Ambiente ficou composta da seguinte forma Presidente Rafael Manso Volpato membro Rodrigo Massuso Sacuno membro Nevan Batista da Amoral Presidente vereador Rafael Manso Volpato informe que a Comissão de Ecologia e Meio Ambiente ficou composta da seguinte forma Presidente Rafael Manso Volpato membro doutor Rodrigo Massuso Sacuno membro Levan Batista Amoral comunicação interna número 2 barra 2023 de autoria do senhor Rodrigo Gazete Souza diretor de Contraladoria encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de janeiro prezado senhor venho com o presente encaminhar a vossa senhoria cópia do balancete do mês de janeiro 2023 para eventual apreciação em plenário conforme artigo 33 inciso 7º do regimento interno dessa casa de leis diante do análise do referido balancete a gestão financeira e orçamentária encontra-se dentro da legalidade prevista atenciosamente Rodrigo Gazete Souza informe com o referido do balancete de contas disponíveis na casa de leis apresentação de projetos projetos de lei número 3 barra 2023 de autoria do poder executivo seletivo senhor presidente tem uma presente finalidade de encaminhar por intermédio de vossa excelência para douta apreciação do poder legislativo projeto de lei número 2 número 3 barra 2023 que em suma incorpora ao perímetro urbano área de terra de 4 mil área de terra de 4 milhões 4 4 mil 846 metros 7 centímetros de hectare matriculado número 44 209 de propriedade da RP Modesto empreendimentos imobiliários a mencionada incorporação se deve ao fato de que o imóvel está localizado dentro da área de expansão e possui todas as infraestruturas adequadas como rede de água energia e pavimentação asfáltica como ser caracterizado como área do perímetro urbano a urbanização gerará rendas e empregos pois promoverá o recolhimento de tributos municipais desenvolvendo o desenvolvimento urbano e social valorização imobiliária e toda a região fomentando assim o comércio e a apresentação de serviços de mão de obra a descaracterização de imóvel rural para o urbano promoverá uma harmonização visual com a cidade diminuindo severamente a poluição deixando a cidade mais bonita limpa e segura a incorporação da área preenche os requisitos constantes na planta na planta de expansão urbana deliminados do plano diretor além de gerar a partir do próximo exercício financeiro a incidência exposta predial do território urbano e PTU por fim estando o imóvel em atendimento com as características necessárias livre de qualquer ônus ou impedimento solicitamos a vossa excelência e nobres parlamentares o apoio a sua aprovação atenciosamente Raiza Regiane Nemo de Matos Pergunta ao plenário se a matéria de deliberação entendendo que sim caminha as comissões para que possa analisar as áreas devidas e pareceres no termo que oferece de menter nesta casa Projeto de lei nº 1 Projeto de lei complementar nº 1 barra 2023 de autoreia do Poder Legislativo Municipal Autor vereador André Ricardo Brisco Projeto de lei complementar nº 1 16 de fevereiro de 2021 altera o dispositivo da lei complementar nº 62 barra 2006 que institui o novo Código de Posturas do Município de Nevereí Estado do Mato Grosso do Sul e outras providências Pergunta ao plenário se a matéria de deliberação entendendo que sim caminha as comissões para que possa analisar os dados devidos e pareceres no termo que oferece de menter nesta casa Projeto de lei nº 8 barra 2023 de autoreia do Poder Legislativo Municipal Autor vereador André Ricardo Biscaro Rique Projeto de lei nº 8 dia 17 de fevereiro 2023 estabelece sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas pessoas jurídicas e agentes públicos contra as pessoas com transtorno de aspecto autista Pergunta ao plenário essa matéria de deliberação entendendo que sim caminha as comissões para que possa analisar e dar os devidos para ser o tempo que oferece o regimento interno desta casa Apresentação de requerimentos e indicações e moções Moção de repúdio nº 1 barra 2023 de autoria da mesa diretora Moção de repúdio nº 1 barra 2023 Sr. Presidente de um cidadão não havendo palavra suficiente para descrever tamanha desumanidade seja lá por qual motivo tenha sido preferida 2 merece repúdio a fala de qualquer secretário municipal quanto mais se este fala em nome do executivo municipal manifestando a vontade de agredir bater na cara os vereadores legitimamente eleitos pelo município 3 os vereadores de navirei não se intimidam com insultos de gerentes municipais e continuarão sempre que for necessário denunciando as injustiças que afetam o povo navireense 4 é inquestionável que os navireenses têm sofrido pela insuficiência em diversas áreas de atuação da administração municipal e isso desperta a indignação dos vereadores 5 os vereadores possuem a prorrogativa da fala constitucionalmente assegurada contra os abusos contra as violações de direitos e contra ilegalidades 6 os vereadores não ficam indiferentes às angústias do povo que sofre principalmente com as mazelas da saúde municipal e não deixarão de se expressar sobre as falhas na prestação do serviço público pelo executivo 7 nenhum interesse de nenhum gerente que seja é superior orador dos cidadãos que sente na pele a incompetência ou a omissão do poder público 8 a harmonia entre os poderes é indispensável para a democracia em todos os níveis da república federativa 9 sem o respeito aos cidadãos que é condição básica para a boa política nenhuma gestão se sustenta 10 a câmara municipal do Navirei está a serviço do povo navireense e não se omitirá autor mesa diretora coloque em discussão a moção de repúdio palavra vereador antônio bianchi senhor presidente senhores vereadores público presente população do Navirei senhor presidente é indignante uma coisa dessa o seu gerente de saúde né em reuniões aí com o gerente vereador bolacha né defamar cidadão navireense desejar a morte de cidadãos né e outra coisa quando ele fala seu presidente vereador retardado ele não está ofendendo só nós aqui não vereador bolacha você trabalha na área da saúde o vereador Milton trabalha na área da saúde quantos cidadãos que tem problema mental retardo mental vai lá na Santa Casa consultar com vocês lá estão ofendendo essas famílias né que tem cidadãos com retardo mental esse gerente de saúde senhor presidente ele tem que vir aqui retratar se retratar perante nós aqui e perante a população do Navirei vereador Regivan porque é uma vergonha ele não está chamando nós de retardado só aqui não senhor presidente ele está chamando a população de Navirei agora retardado vereador Sacuno é nós cobrar remédio na farmacinha cobrar mais pediatra na Santa Casa vereador Rick né cobrar mais médicos para a população do Navirei aí nós somos retardados vereador bolacha né eles fazerem reuniãozinha particular né e defamar o cidadão na Viraeste né está aqui a nossa amiga Lúcia Pitbull aqui ó mas o pai dela aqui né que foram o esposo dela aqui desculpe Lúcia né ela também é uma cidadã na Viraeste ficou indignada com a situação né Lúcia né vai aqui o nosso sentimento por você tua família teu pai de todos os vereadores aqui dessa casa tá bom minha amiga seu presidente que eu falo pra você seu presidente pra vossa senhoria né Navirei tá um caos na nossa saúde ó vereador Sacuno cadê o respeito pra nossa população do Navirei cadê o respeito né seu presidente o senhor falou uma coisa eu lembro até hoje pra nossa prefeita eu lembro até hoje o que você falou e a maioria dos vereadores aqui tava presente cuidado prefeita que esse gerente teu vão te afundar junto com você toma cuidado os gerentes que você escolhe porque senão vão dar um mandato junto com você tá aí ó né gerente fazendo reuniãozinha particular aí pra defamar vereador e defamar a nossa população do Navirei que tanto sofre seu presidente na área da saúde obrigado seu presidente desculpa aí do desabafo eu que agradeço vereador Antônio Bianchi palavra seu presidente palavra do André Ricardo Bistro seu presidente eu como membro da mesa diretora não poderia deixar de fazer uma fala em relação ao que aconteceu aos áudios que circularam é muito triste a gente ouvir gerentes que a gente até convive por a gente fazer parte de uma gestão de certa forma como vereador a gente precisar cobrar falando o que eles falaram um fala às vezes na brincadeira não sei que deseja a morte de um paciente ao qual precisa diariamente três vezes por semana pegar um carro pra ir fazer tratamento é triste o que o gerente disse é triste a gente ouvir a gente ouvir uma pessoa que a gente sabe que foi mais de 30 anos do lado do saudoso deputado falar que quer bater na cara de um vereador errou e errou feio seu presidente em falar isso e deixou com certeza todos os vereadores chateados porque muitos aqui consideram a servidora que é nomeada como às vezes até como amiga né e ela falou isso às vezes falou na área da raiva tentando insinuar que poderia ter um vereador A ou B dar a tapa na cara porque teve um vereador que falou a fala então não concordo com esse tipo de coisa a gente sempre leva pela conversa pelo diálogo e é pra isso que estamos aqui pra dialogar e fico mais triste ainda de ouvir um gerente de saúde falar que tem vereadores retardados aqui eu acho que ele não sabe o que significa retardado no dicionário retardado significa pessoa que é lenta que demora e se tiver algum retardado é ele como gerente de saúde por quê? porque esse talento que está demorado é a saúde do nosso município que não tem medicação dentro da farmacinha não tem remédio na Santa Casa não tem médico não tem pediatra então sim ele é lento então ele é retardado pela fala do dicionário brasileiro e nós como disse a nota de repúdio nós não vamos se omitir nós não vamos se omitir a gente está aqui para fazer o que é certo e lutar pelo povo e vamos continuar lutando vereador Bianchi que é pra isso que fomos eleitos nós fomos democraticamente eleitos pelo povo ninguém aqui ganhou na raspadinha da sorte para virar vereador todo mundo aqui tem seu trabalho prestado e é inadmissível a fala de um gerente de saúde chamando o povo de retardado chamando o vereador de retardado porque a gente está cobrando o município cobrando eles que fazem o melhor para o nosso município e vamos continuar cobrando pode me chamar do que quiser pode me chamar do que for mas menos que eu não estou trabalhando que eu não estou lutando pelo povo de Naviraí isso não pode falar porque nós estamos e essa câmara não é omissa e nunca vai ser omissa em relação aos servidores deixo aqui recebi um pedido de desculpa da Giselda que vou citar o nome dela Giselda eu te desculpo mas a senhora errou e a senhora sabe que errou não deveria falar que bater na cara de vereador porque eu tenho 32 anos eu nunca recebi o tapa na cara de ninguém e muito menos de uma senhora da idade da senhora então reaceita as desculpas da senhora mas pensem gerente o que vocês falam em reuniões porque é daqui pra frente vocês sabem que o jogo político é bruto e eu costumo dizer quando alguém for falar de mim querer me gravar pode gravar porque o que eu falo aqui eu falo na cara de qualquer pessoa então repudio as falas deles e vamos torcer que a prefeita tome alguma atitude que é isso que a gente espera dela que ela é a chefe do executivo obrigado senhor presidente palavra senhor presidente palavra vereador Fabiano de Mundo Santos senhor presidente vereadores público presentes ouvintes da cultura FM esses áudios que saíram aí é sinal que gerente está com tempo porque os gerentes que trabalham eles não tem tempo de fazer reunião particular para falar de vereador vê se a neia da assistência social é cobrada aqui nessa casa ela é elogiada porque ela se preocupa com o município vê se o Fabiano gerente de serviço público é cobrado nessa casa vê se o júnior do meio ambiente é cobrado nessa casa certo porque tem tempo e estão trabalhando pelo município agora fazer reunião particular aonde um gerente do transporte ainda além dele desejar a morte do paciente acho que vocês prestaram atenção no áudio gargalhadas aquilo ali que deixa a gente mais revoltado porque é um paciente pode ser quem for pode ser nosso maior inimigo acho que nós não devemos desejar a morte dele e assim que ele fala várias gargalhadas acho que todos aqui tem os áudios e todos prestaram atenção no que foi dito se eu tiver errado o áudio está aqui está aqui está aqui está naquele celular está do anevã certo aí o que aconteceu a nossa prefeita junto com o gerente mil maravilhas só dispensou o Amaury certo aonde hoje senhor presidente eu tenho 40 e eu vou fazer 48 anos de idade agora dia 14 de abril tem um pai tem uma mãe nunca falaram nunca que iam dar um tapa na minha cara vereador Zé Roberto tem filha já casada tem neto presidente tem filha casada certo todos aqui tem filhos e tenho certeza que aqui ninguém chegou num filho falou vou dar um tapa na sua cara aonde uma gerente uma chefe de gabinete que tem o nosso respeito tinha tinha vou ser sincero tinha porque chegar a falar que a vontade dela é vir aqui e dar um tapa na cara de cada um está aqui também está aqui o Wilson pode filmar está aqui esses áudios está tudo aqui certo aí agora vem com pedido desculpa que não queria falar falou falou reunião particular porque está com tempo está com tempo de fazer reunião para falar mal da vida dos outros agora nós estamos cobrando nós estamos cobrando mas parece que nós estamos incomodando eles aonde gerente fica de beicinho quando você cobra aqui gerente fica brabo porque cobra se não quer trabalhar dá um lugar para outro eu fui eleito foi pelo povo tive 493 votos quem me colocou aqui dentro esse retardado aqui quem colocou aqui dentro foi a população e os outros 12 também nós não fomos escolhidos aqui pela prefeita pelo vice-prefeito nem por gerente geral nem por gerente nenhum quem nos colocou aqui dentro é a população aonde todos vocês sabem que tinha 180 candidatos e foram escolhidos 13 vereadores que hoje está aqui representando a população mas que nem diz o nosso gerente de saúde os retardados e não adianta falar que foi um ou foi outro ele incluiu todos certo os retardados mas nós somos retardados vereador Bolacha porque nós cobramos ofitalmo nós cobramos exames em ofitalmo que não tem não tem nada só que nós somos retardados nós cobramos pediatra só que os retardados estão cobrando e está incomodando o gerente de saúde ortopedista ortopedista para quem não sabe a fila de espera já está em um ano um ano psiquiatra vereador região psicólogo você sabe que é de dois a três anos para ser atendido se for mentira minha que me corrija mal retardado aqui vai cobrar e vai continuar cobrando doa quem doer se achar que eu estou errado que venha aqui use esse microfone dessa casa e me corrija ultrassom ultrassom eu estou em um áudio aqui de uma mãe pedindo uma ultrassom de uma filha gestante chegou no posto de saúde e falou só daqui a seis meses você vai conseguir fazer essa ultrassom o áudio está aqui certo é uma vergonha é uma vergonha se a menina tiver que perder a criança vai perder porque o município não tem ultrassom porque os retardados aqui estão cobrando os retardados aqui estão cobrando e o gerente pelo jeito não gosta de ser cobrado tem aqui casa de apoio em Barretos que é uma indicação minha que não tem aonde no dia que nós discutimos o vereador Milton falou hoje tem gente lá em Barretos e a resposta que veio é que não precisa não tem paciente em Barretos então final do ano quando eu ouvi o pessoal do hospital aqui na rádio Carandá então eles mentiram mentiram mentira deles a hemodiálise que é um que nós viemos discutindo aqui faz tempo porque que não faz reunião e nos chama para ir em Campo Grande ou aqui nós vamos inaugurar a hemodiálise certo? isso aí ninguém faz ninguém faz ninguém fala nada remédio na farmacinha todos sabem todos sabem que falta o básico mas os retardados cobram e eles acham ruim ver a bolacha você faz parte da saúde hoje você sabe como é que está e na Santa Casa todos sabem recebemos um áudio no nosso grupo que até soro estava faltando e daí? então nós não podemos cobrar nós vamos chegar aqui só fazer moção de congratulação é moção de pesar e votar os projetos e ir embora porque indicação nós não podemos fazer nem requerimento porque somos chamados de retardados ou vamos apanhar eu vou ser sincero se eu vou fazer um ofício pela câmara mandar para o batalhão da PM o dia que eu for conversar com a Raiza se pode dois policiais acompanhar a gente lá com medo de apanhar dos gerentes com medo de apanhar certo? porque se nós não podemos cobrar o que nós vamos fazer nessa casa? nós fomos eleitos aqui para quê? para quê vereador Sacona? para quê que nós fomos eleitos? só para chegar aqui ficar quieto ficar debaixo da saia de prefeito e de gerente? de jeito nenhum se eu tiver errado que me corrija o que deixa mais indignado vereador Milton a prefeita de toda conversa a prefeita nenhuma nota de repúdio nada a prefeita não fez nada tem um gerente geral lá que saiu dessa casa está licenciado ele pelo menos podia ficar do nosso lado do lado do vereador mas pelo jeito está tudo mil maravilhas o gerente mil maravilhas não está tudo beleza tudo calmo tudo pacificado mas não é assim não não é assim não ninguém vai bater na minha cara não gerente nenhum vai bater na minha cara e retardado nós também não somos não certo? nós fomos eleitos pelo povo o ano que vem tem eleição novamente aqui 90 99% é candidato novamente e esse que nos está chamando de retardado e essa que falou que vai bater na nossa cara coloca o nome à disposição é simples o ano que vem tem eleição novamente coloca o nome à disposição vamos brigar por uma cadeira aqui nessa câmara municipal como aqui só tem retardado se eles forem eleitos pelo povo vão ser dois retardados novos que vão entrar aqui essa é a realidade né uma quer bater e outra eu sou retardado então desculpe a população se eu não estou atendendo o anseio de vocês é porque isso é só uma parte do que eu citei que não tem na gerência de saúde só uma parte tem muito mais coisas certo? isso aqui é só uma parte então presidente eu acho que essa casa de leis hoje nós vamos ouvir todos e depois nós vamos tomar as medidas cabíveis né para esses dois gerentes aí tanto o de de saúde como a chefe de gabinete fica aqui o meu desabafo desculpa a população de Naviraí desculpa né e tomem cuidado tomem cuidado o dia que vocês forem falar com a chefe de gabinete para pedir para falar com a prefeita porque de lá pode sair algum tapa na cara muito obrigado falava senhor presidente falava vereador doutor Rodrigo Marcelo Sacuna senhor presidente nobres vereadores na pessoa do Pedrão e da Lúcia cumprimentar todos os presentes a todos que nos ouvem que nos assistem nobres vereadores é lamentável né lamentável ouvirmos o que o episódio aconteceu dos áudios e isso é reflexo da administração pública do executivo que vivemos reflexo de alguns gerentes que não justificam o porquê estão ali justificam por ser puxa saco da prefeita né a vida inteira viveram alguns de cargos públicos e ali estão ainda vivendo a custo de cargos públicos é triste é o desrespeito de uma pessoa que trabalhou a vida inteira como assessora do ex-deputado Nevande Matos né tratar os vereadores dessa forma vereador Taquara desde o começo eu digo aqui o executivo nunca buscou harmonia com o legislativo muito pelo contrário sempre viu o legislativo como inimigo parece no começo do ano legislativo a prefeita veio aqui e falou em harmonia é falar falar é bonito mas as atitudes são totalmente contrárias mas eu pra mim não me surpreende vindo de quem vem não me surpreende porque de fato são incompetentes de fato são incompetentes se fossem incompetentes a cidade não estaria como está a saúde não estaria como está a cidade a gestão não estaria como está então de fato são incompetentes sim alguns são competentes como o vereador Taquara disse aqui temos que dar respaldo nem todos né mas a sua grande maioria estão ali pra puxar o saco mesmo carregar a bolsinha da prefeita e ficar fazendo post na internet pra puxar saco porque gestão mesmo não estão ali não ao invés de falar que bater na cara fazer reuniãozinha com o gerente de primeiro escalão pra fazer deboche dos vereadores situação do qual nós cobramos o que a população nos cobra nós não estamos aqui pra cobrar é por cobrar eu sempre disse eu gostaria que a gestão estivesse maravilhosa porque assim Taquara nós não precisaríamos ficar recebendo mensagem ser xingado muitas vezes ser julgado por questões que nós não temos competência então eu gostaria que a gestão estivesse mil maravilhas a gente não ia estar se degladiando muitas vezes mas a gestão atual vê essa câmara aqui como inimigos como se a gente tivesse cobrança por fazer nós fomos eleitos pelo povo para fazer cobrança justamente do que não está bom e nada está bom se a gente pede remédio na farmácia atendimento na santa casa cirurgias não é porque nós queremos não é porque a população precisa necessita então e nós estamos aqui pra auxiliar o executivo é isso que eles deveriam entender auxiliar a mostrar o que está falho mas não eles olham pra gente como retardados como inimigos né é nosso é vereador licenciado Simon foi lá desceu lá pra atuar pra pra haver uma maior aproximação entre o legislativo e o executivo eu acho que foi essa uma das uma das metas que ele fez mas até hoje eu não estou vendo essa aproximação não muito pelo contrário eu estou vendo um maior distanciamento parece que colocou o rei na barriga agora e virou prefeito lá parece que é ele que manda e desmanda e assim vai e eu não vejo essa 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 união essa harmonização essa busca pela harmonização do executivo não vejo é muito pelo contrário eu só vejo o distanciamento e mostra mais uma vez também que a prefeita ela tem gerente de estimação ela tem mais uma vez contrariando o que ela vem falando o presidente vossa excelência esses dias falou aqui parabenizou que ela não tinha mas ela tem porque ela demitiu um gerente mas por que ela não demitiu outro né então ela prova que ela tem gerente de estimação lembrou ela tem gerente de estimação sim e pra mim é lamentável infelizmente é isso acontece e eles fazem esse tipo de rede debochando a gente porque se a gente viu os áudios em termos de deboche quando eu fiz a CI tentei montar uma CI aqui alguns defenderam dizendo que a saúde ia ser solucionada porque não adiantava abrir CI porque a saúde ia ser solucionada estamos indo pro terceiro ano de mandato e a saúde é o principal a principal questão que nós viemos aqui e sempre debatemos que até hoje não foi consertado muito pelo contrário cada vez pior e a tendência é piorar viu você pode ter certeza disso a tendência é piorar porque daqui uns dias eu não sei como que essa prefeitura vai funcionar não o vereador bolacha porque o que vem acontecendo de gasto desnecessário com o dinheiro público é absurdo e vamos vamos ver os reflexos disso logo 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 e quem vai sofrer é a população quem vai sofrer é o funcionalismo público não vai ser os gerentes de alto escalão não e nem a prefeita obrigado senhor presidente palavra senhor presidente palavra presidente palavra do bolacha em seguida o vice-presidente José Roberto em nome do presidente Ederson Dutta quero cumprimentar todos os vereadores pessoas que presenciam aqui na câmara municipal pessoal do facebook ouvintes da rádio cultura fm é lamentável é lamentável mesmo porque na verdade as pessoas assinam um aval pra gente tá aqui eles votam pra que nós representamos represente eles enquanto a gente cobra cobra Fabiano Taquara enquanto nós fazemos as cobranças aí eles acham ruim por quê por que acham ruim porque não funciona não estão dando conta a realidade é essa eles não dão conta de cuidar agora você gastar o dinheiro público com funcionários inadequados e você deixar faltar medicação na farmacinha como o vereador citou e nos chamar ainda de retardado é complicado quando eu fiz a cobrança lá no final do ano que parou o raio x entendeu ficaram bravos foram lá fazer videozinhos fazer videozinho falando que não que eles queriam melhoria eu em nenhum momento quando eu vim falar pra população que o raio x ia ficar fechado entendeu eu não falei que eu queria melhorias eu não disse que eu não queria melhorias melhorias elas precisam existir não foi esse eu quis falar pra população que o raio x estava sendo fechado por incompetência da administração e fiz uma reunião logo após isso com o Tomazelli lá na secretaria junto com os agentes de saúde ele disse que ele errou ele errou foi falha dele e realmente foi mesmo só que essa falha é lamentável porque prejudica a população a gente está com uma fila enorme de raio x as melhorias existiram e elas existiram porque já estava lá o projeto é do governo estadual não é do município esses aparelhos que estão na Santa Casa é através do governo estadual os nossos raio x que é a emenda que o vereador rique conseguiu através do Paulo do Beto Pereira dois raio x três raio x moderno eles não conseguiram instalar estão patinando se eles estivessem lá em julho do ano passado tivessem resolvido essa questão do raio x o raio x não teria parado no final do ano não teria parado a população não teria tido desistida entendeu ficou aí a mercê daí você vê um patrimônio público gastar mais de um milhão lá no 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 balneário municipal sendo destruído quer dizer não estão cuidando deixaram destruir o balneário municipal com dinheiro público lá eles tem que preservar a coisa pública você vai em postos de saúde está tudo bagunçado se você fazer uma visita no hospital for de quarto em quarto você vai ver como está o prédio deteriorado faltando medicação de meticulite pra cólica de criança lá que é recém-nascido de pirona então a questão é está está indo para o fundo do poço e na verdade é o seguinte em vez deles reunir para falar de vereador que vereador é retardado eles deviam reunir lá com a gerência de licitação profissionalizar aquelas pessoas que estão lá com cargo de carreira para não acontecer isso porque que os outros municípios funcionam e na Viraí não funciona só aqui só aqui na Viraí que as coisas não funcionam todos os outros municípios conseguem comprar medicação e nós estamos aí há mais de ano sem comprar medicação então a prefeita precisa pedir para esse pessoal estudar eles estudarem pega a parte jurídica dela a estrutura que está ali em volta ali entendeu para estudar para fazer melhorias da forma que tem que ser porque dinheiro tem são 338 milhões o orçamento do município para esse ano agora quando troca o prefeito ele fala assim ah não a gente está amarrado com o orçamento do ano anterior passa um ano patinando porque o orçamento é do ano anterior agora o orçamento é dela o orçamento é dela vamos ver agora se funciona e na questão dos áudios aí é lamentável lamentável o Mauri foi usado aí de bode expiatório falou está errado entendeu só que tem que ser usar o mesmo critério e não foi usado o mesmo critério já que exonerou o Mauri os outros dois tem que ser exonerado também na minha maneira usaram só ele e deixaram os outros dois vai bater isso aí eles falam mesmo que quer bater na cara de vereador eu já ouvi isso entendeu só que vazou os áudios lá então acho que tinha que usar a prefeita tinha que usar o mesmo critério o mesmo critério para resolver essa situação aí fica meu repúdio minha nota de repúdio aqui também é inadmissível em vez de fazer reuniãozinha para falar mal de vereador para falar mal de vereador trabalhem profissionalizem entendeu mostra para que veio mostra para que veio porque dá tempo para a reeleição acho um pouco improvável mas que cuide cuide pelo menos que foi promessa de campanha para cuidar do dinheiro público então faça a favor a população está desassistida uma mãe me ligou mandou uma mensagem aqui revoltada foi na farmacinha faltando medicação lá sete funcionários na farmacinha falando que não tem medicação ela falou por que não deixa só um e põe os outros para trabalhar em outro lugar porque já que não tem medicação não precisa tanto funcionário então vamos vamos trabalhar aí dá tempo de melhorar bastante coisa ainda mas não pense em reeleição não pensa no povo pensa no povo dá o melhor de si aí com a sua com a sua equipe que eu acho que dá para melhorar bastante coisa obrigado presidente qual a palavra presidente qual a palavra vereador José Roberto bom dia presidente bom dia novos vereadores bom dia público que está nos acompanhando através da rádio cultura através da rádio sociais eu não poderia deixar de entrar nesse debate nessa discussão nessa comentar sobre essa reunião que aconteceu lá no Paço Municipal aonde que faltou com respeito com nós vereadores nós vereadores quando faz uma reunião é para discutir a necessidade do nosso povo né dos nossos dos nossos eleitores dos nossos munícipes né de Naviraí eu acho essa reunião não foi de gerentes foi de capeta foi dos capetinhas por quê? porque essa reunião né foi para foi para falar de bater na cara de nós vereadores eu até daria eu até daria minha cara para gerente bater porque foi foi a o evangelho de domingo na celebração do Jardim Progresso né que é onde quando a gente apanha na face direita que a gente dá a face esquerda né mas é onde que eles deveriam discutir a situação não viram aí né as necessidades não viram aí falta de medicamento né a é a tão sonhadas cirurgias eletivas que não acontece nada né e e também quero ser solidário a família da Lúcia aonde sabe há mais de 30 anos eu conheço o seu Lázaro foi uma pessoa que sempre trabalhou sempre lutou para criar sua família dar o melhor para a família do seu Lázaro né conheça a dor quantos filhos seu Lázaro já enterrou né que eu conheço dois filhos dele né ele já enterrou a dor desse pai acompanhe a dor desse pai aonde que ele 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 tem essa doença através de estar sentado num banco num caminhão aposentou trabalhando e aonde hoje ele depende de um tratamento médico ele vamos dizer são covardes brincando brincando dando risada é lamentável é lamentável então eu sou solidário com essa família viu Lúcia e juntamente com seu esposo e sua família o seu Lázaro é uma pessoa de Deus é uma pessoa que faz parte ali da congregação cristã sabe um homem que sempre sempre lutou para criar sua família hoje ele precisa de um tratamento e vamos dizer assim é com brincadeira sabe é gerente ali né pessoas que deveriam cuidar até desejando a morte aonde que pensava dele falecer não dentro de um carro da prefeitura ou no espaço do município então é lamentável Lúcia eu sou solidário você e sua família né e e a gente sabe o nosso trabalho aqui na câmara o nosso presidente Édito Dutra quando se é único nos vereadores né ou a mesa diretora é para tratar dos assuntos pertinentes melhorias do cidadão do Naviraí agora né a pessoa falar em bater em cara de vereadores ou então né brincar com o paciente é lamentável presidente obrigado presidente palavra presidente palavra doutor Daniel Moreira bom dia a todos os ouvintes da cultura telespectadores do youtube aos nobres vereadores ao público presente é acho que todos os vereadores estareceram bastante sobre é esse momento lamentável que ocorreu é desses gerentes de fato foram muito é infelizes na na nas suas é é palavras né colocando vida de um terceiro é colocando pessoas que tem retardo mental como como inferiores como como se fossem ruins né a questão de agressão é para bater na cara dos vereadores é triste é eu particularmente volto a falar aqui eu sempre fui bem atendido por por pessoal que que da prefeitura gerente e tal mas a gente sente apunhalado por que ao mesmo tempo que a pessoa está lá para fazer o que ah só por fazer né porque atendido é uma coisa te escutar é uma coisa agora fazer é outra porque onde a gente chega o pessoal fala verador faz alguma coisa faz alguma coisa tem que fazer alguma coisa lá mas a gente está fazendo nosso trabalho aqui faz alguma coisa para ter remédio faz alguma coisa para ter exame faz alguma coisa para ter soro a gente está aqui fazendo isso e como a gerente falou e falou para os demais vocês escutam a sessão da câmara espero que estejam escutando agora e espero que chame os demais para escutarem também toda a sessão coloca lá na prefeitura bota uma caixa de som lá para saber do nosso trabalho que nós estamos fazendo é como a gente fala toda a sessão aqui é o para-choque da população a população vem buscando a gente primeiro vou parabenizar o Flávio Thanos que entrou agora que a primeira coisa que ele fez foi bater gabinete por gabinete não sei se foi com todos mas eu sei que foi no meu foi no do Rick foi no do Rafael para saber o que precisa parabéns Flávio espero que os demais vejam isso e tomem como exemplo para fazer o que não pode achar que aqui é brincadeira né porque que nessa reunião que fizeram não chamam os vereadores para poder debater alguma coisa que está precisando me recordo que na última sessão nós falamos sobre hemodiálise que é um problema que está tendo aqui na cidade não é de hoje então por que que não chamou os treze se tivesse ouvido a sessão como falou de ouvir por que que não chamou os treze para conversar que foi o que a gente falou aqui todos os vereadores falaram a mesma coisa vamos sentar vamos conversar vamos resolver isso aqui vamos unir vamos ter harmonia entre os poderes por que que não fez isso fez só a chacota né repito me tratam super super bem né mas me sinto apunhalado me sinto apunhalado e que isso não é harmonia para os poderes funcionar né e tem que colocar os pesos e a medida o Jacomelli ele foi exonerado por que né teve um problema fizeram com o Jacomelli fizeram com a Mauri então espero que que sirva de exemplo para os demais né e vou repetir mais uma vez o Tomazelli me atende bem a Giselda me atendeu bem mas sim eu acho que como todos os vereadores nos sentimos apunhalados né porque as vezes com essas falas nós sentimos como está um trouxa lá ó chegou o trouxa chegou o retardado né aqui para conversar com a gente para pedir alguma coisa né vamos ver se a gente vai atender né vamos ver é senta aí toma uma água um café vamos ver se a gente vai atender fala e aconteceu várias vezes ó acho melhor fazer isso acho melhor fazer assim acho melhor fazer assado o que que você acha vamos sentar com tal gerente junto você vem conversa entra por ouvido sai pelo outro acabou né e aí a gente vai falar de questão aqui também de gestão por que acompanhando o diário oficial a gente vê compra de remédio mas para onde está indo esse remédio a gente vê que está comprando mas não está chegando peguei aqui hoje o diário oficial não foi de hoje foi de outras vezes compra de compra de medicamento compra de medicamento onde está indo esse medicamento se está faltando ou está comprando errado né porque está comprando insuficiente ou está indo para algum outro lugar que a gente não sabe me concede a parte claro vereador vereador só para complementar eu falar um a questão eu acho que não é nos atender bem é nos atender e realizar o que nós estamos pedindo porque não adianta atender bem lá e virar bater e virar a porta e xingar a gente como eles fazem esse é o x da questão é questão de nos atender como população como um cidadão de navireense que nós estamos levando o problema do cidadão então acredita assim atender bem nos atendem sempre me atenderam bem o problema é atender nos atender nos ouvir e buscar a solução desse problema que nós levamos adianta nos atender bem falsamente esse é o x da questão não adianta falar olha eu atendo você bem passa a mão no carinho dá cafezinho dá água de coco dá isso dá aquilo e na hora que fecha a porta xinga a gente de vagabundo e retardado então desculpa a sua colocação eu estou falando assim nos atender bem não adianta tem que atender nos ouvir buscar a nossa ajuda porque muitas vezes é o que eu volto a falar eles falam em ter harmonia entre os poderes mas não tem eles buscam a guerra a desarmonia mesmo entendeu então eu quero que assim que nós sejamos bem atendidos mas que sejamos ouvidos e que isso que a gente leva não é uma crítica e sim é uma uma vontade uma necessidade da população é como eu disse a gente nós gostaríamos de não precisar levar problemas porque assim nós também caminharemos bem porque nós somos julgados muitas vezes pela população que a gente não faz nada porque a gente é competente por causa disso por causa daquilo mas a gente tem nós temos a nossa limitação que é essa cobrar o executivo né então assim eu acho que nós temos que exigir isso não é só tratamento bom tratamento bom é fácil eu quero ver eles nos tratarmos com respeito atendendo as nossas reivindicações que é da população que não adianta tratar bem lá na frente e fechou a porta chamar a gente vagabundo e retardado e isso e aquilo eu acho que tem que ter respeito né então é isso que eu gostaria de comentar obrigado eu que agradeço vereador e é basicamente isso que eu também mencionei aqui né quando a gente fala em entrar por um ouvido sair pelo outro quando falamos que sentimos apunhalados é exatamente isso né é como eu disse várias vezes fazemos o pedido né eles falam vamos ver né a gente faz as sugestões precisamos conversar vamos unir a gerência nunca fizemos uma uma reunião de união de gerência porque a gente sabe que várias gerências se comunicam né eu vim batendo tanto no ponto no começo da questão que os profissionais da educação estavam tendo problemas psicológicos psiquiátricos com depressão falei falei com a Tati na educação depois falei com o Tomazelli na saúde Tomazelli vamos sentar vamos conversar vamos unir a gerência pra nós resolver esse problema não resolveram né então é mais ou menos isso eles já atendem bem serve o cafezinho serve o chazinho né com educação porém entra pelo ouvido e sai pelo outro né foi o retardado foi o trouxa que entrou aqui né perdemos nosso tempo pra atender ele enfim é lamentável espero que não seja só ao pedir desculpa só pro vereador Rick né pra todos os demais que a mensagem não chegou pra mim só chegou pra ele que pediram desculpa pra ele não sei se pediu pra algum outro vereador né então quer outro conselho vem aqui pega a tribuna né eu acho que se não ter vergonha pra falar isso também não tem que ter vergonha pra pegar a tribuna aqui e que eu acho que é a humildade é uma das principais características que a pessoa tem então pega seja humilde pega o microfone errei né peça desculpa pra todos e principalmente pra população de Navirei obrigado presidente palavra presidente o vereador Milton eu vou ceder a palavra o vereador o redivão que pediu primeiro então a vossa excelência obrigado presidente é discussão calorosa e válida é vou partir aqui do princípio presidente é com conversa com o gerente de saúde a reunião a reunião em si era pra ser proveitosa ele reuniu todos os gerentes da saúde na sua casa pra discutir melhorias pra saúde entendeu então o teor o teor da reunião deveria ser muito proveitosa entendeu mas vazou o que não deveria vazou o que não deveria é lamentável todos já foram cirúrgicos no que aconteceu já foi exposta aqui e lamentavelmente as coisas aconteceram negativamente a reunião que era pra ser proveitosa o final foi essa calamidade que aconteceu eu vou em partes aqui vou falar primeiro aqui do da exoneração do meu companheiro de trabalho a Mauri entendeu desde o início quando ele assumiu essa pasta frente da saúde os motoristas fizeram a reunião mostrando descontentamento com esse servidor a frente da saúde a frente do transporte da saúde e aí o que que houve eu e o vereador Simo aqui na atividade fomos convidados nós fomos convidados por a maioria dos motoristas pra poder participar de uma reunião pra eles mostrarem o descontentamento com esse servidor servidor então chefe do transporte da saúde lá foi relatado da incoerência a falta de humanidade enfim o companheirismo que não estava havendo com os motoristas e de imediato eu e o Simo agendamos a reunião com a prefeita e levamos a situação pra ela isso tem o que uns oito meses atrás aí ou mais o vereador Fabiano então assim as coisas que estão acontecendo agora lá atrás já tinha indício que poderia acontecer porque as coisas não estavam caminhando como deveria aí agora estourou a bomba porque assim Deus enxerga tudo a hora que o vereador José Roberto falou da missa de domingo onde o evangelho foi se alguém bater no teu lado direito do rosto da o outro lado eu participei também eu participo das missas dos domingos e eu também estava em outra comunidade mas eu participei e é isso então Deus enxerga tudo as coisas acontecem no tempo de Deus você pode esconder tudo mas lá na frente Deus mostra a verdade qual que é a verdade a verdade vem à tona numa reunião que deveria ser proveitosa aconteceu o que aconteceu todo mundo falou que eu não deveria essa casa de leis aqui eu falei são treze vereadores são homens aqui não tem moleque não e tudo que a gente faz aqui os projetos que nós fazemos aqui é em prol da cidade em prol dos nossos moradores a gente não faz nada aqui para diminuir os nossos moradores pelo contrário a gente quer uma cidade pujante o Naveiraí para frente o Naveiraí grande esses três vereadores aqui trabalham em prol dessa cidade então não adianta querer diminuir essa casa de leis aqui não aqui vocês trombam no farpado aqui eu nunca participei mas antes antes de ser vereador eu ouvi a sessão da câmara e eu não vi até hoje não é porque eu estou aqui não nunca vi uma câmara de vereadores tão coerente tão dedicada buscando melhorias para a cidade homens de coragem homens sábios que tem esses treze homens aqui da câmara então eu vou defender mesmo essa casa de leis aqui e eu tenho certeza que voltando um pouquinho Lúcia falar do teu pai você não sabe o orgulho não só meu e ele também que a gente tem de caminhar junto as viagens nas madrugadas presidente que a gente faz sair daqui uma hora da manhã para Campo Grande e aquela confiança que ele colocava em mim e eu também senti bem o lado dele uma pessoa o máximo de pessoas que você pode imaginar entendeu? seu Lázaro é incrível eu me sentia muito bem em transportá-lo faz tempo que eu não transporto porque são vários motoristas mas enfim é como se estivesse transportando um pai que eu já não tenho há mais de 20 anos transportando o teu pai você não sabe o orgulho que eu tinha de transportar tenho de transportar ele pela pessoa dele uma pessoa maravilhosa pessoa de Deus uma pessoa que ia daqui lá falando do Davizinho ah o Davizinho fez isso Milton o Davizinho fez aquilo um orgulho para mim você não sabe o orgulho que eu tenho de transportar o teu pai e lamentavelmente aconteceu o que aconteceu e entregar tudo na mão de Deus não quero aqui ficar remoendo não e falar um pouquinho da Giselda foi infeliz Giselda você foi muito infeliz muito infeliz entendeu? o José Mar Tomazelli falou Bianchi eu fiquei magoado que eu ouvi esse áudio depois eu não sabia desse conteúdo mas fiquei muito magoado também mas Deus sabe de todas as coisas vereador Rick não adianta a gente ficar remoendo não por que que a gente não adianta ficar remoendo? porque nós temos quase dois anos de mandato e se essa prefeitura se essa gestão afundar infelizmente vai sobrar pra gente aqui então vamos tentar ajudar essa administração presidente vamos tentar erguer essa administração vamos tentar ajudar de alguma forma aconselhando e botando a mão na massa só que eles tem que querer só que a prefeita tem que querer ajuda porque nós estamos aqui pra ajudar se você prefeita Raiz não querer ajuda lamentavelmente as coisas não estão indo bem e a gente não quer ir bem essa casa de leis quer ir bem e a gente só vai bem se a gestão for bem infelizmente a gestão não está bem mas a gente está aqui pra ajudar eu tenho certeza que se a senhora quiser pegar desde o presidente aqui até o faxinero dessa casa eu tenho certeza que a gente está aqui pra ajudar a senhora estamos aqui pra ajudar infelizmente os gerentes não estão colaborando não estão não sei se não estão nem aí muita vaidade de repente alguns vereadores já disseram aí está faltando trabalho de repente está falta de trabalho ali você está ali não tem o que fazer na tua mesa ah vamos fazer fofoca só que vocês estão errados porque na Vireia é muito grande na Vireia é a sexta maior cidade do estado e tem muito a crescer falta pouco pra gente chegar entre as três quatro maiores aí mas pra isso a gente precisa se empenhar essa casa de leis aqui se empenha esses três vereadores se empenham ouve prefeita ouve essa casa de leis é não cria gerente de estimação a gente sabe que tem a gente sabe que tem gerente de estimação sim mas estamos aqui pra ajudar obrigado presidente e eu entregar tudo na mão de Deus viu Lúcia vamos entregar na mão de Deus entregar a gestão nós também estamos entregue na mão de Deus e que se Deus nos abençoar se a prefeita nos ouvir vai dar tudo certo e a gente está aqui pra ajudar muito obrigado palavra do João Vireia Carvalho senhor presidente nobres edis senhores presentes ouvintes da rádio cultura FM população não vai vir aí bom primeira coisa eu tenho que discordar com a fala desses dois gerentes isso é óbvio que não tem como concordar com a fala dessa que se tornou pública e realmente acaba afetando o relacionamento a harmonia entre os poderes apesar que essas duas personalidades essas duas personas não representam a gestão isso tem que deixar bem claro o presidente José Roberto que eles não representam a gestão quem representa de fato a gestão é a prefeita Heiser que evidentemente como disse os nobres companheiros aqui os amigos parlamentares ela teria que ter vindo aqui já usado essa tribuna inclusive falei isso com ela prefeita vai lá na sessão já pede a tribuna fala com o nosso presidente Ederson Dutra e usa a tribuna faz um esclarecimento eu acho que no momento que nós vivemos de tantas coisas ruins nesse mundo todo a gente precisa ter paz ter harmonia entre os poderes aqui construir para que na vida aí seja construída as vezes são coisas dessa natureza que acaba trazendo prejuízos nesse relacionamento e as coisas ficam ruim como disse o vereador Milton e o próprio vereador José Roberto para ambas as partes porque as pessoas veem legislativo veem executivo no âmbito da política e respinga pode ter certeza que acontece lá ou acontece aqui respinga é uma via de mão dupla agora o que eu posso dizer é que toda ação tem uma reação natural isso aí e a boca fala presidente Daniel que o coração também está cheio isso é bíblico e eu posso acrescentar que cada um é feliz na sua ignorância é uma fala difícil é uma fala que trouxe prejuízos morais é uma fala que não agradou aqui essa casa de leis até porque pode dizer olha mas os vereadores falam coisas da gestão tal mas essa é a prerrogativa do vereador é ou não é Ederson Lutra nosso presidente está na Constituição Federal nós temos essa prerrogativa de cobrar de apertar né agora mais uma vez esclarecendo aqui eu acho que a prefeita deveria ainda vir a essa casa de leis usar nem que for a tribuna próxima sentar com os vereadores ou fazer uma reunião com os vereadores está precisando disso o presidente está precisando e o que eu posso dizer dessas duas personalidades que realmente eles tem que cumprir o papel deles a qual eles foram designados se é a pasta de saúde cuide da pasta da saúde como já disse aqui os demais Edis há tantos problemas o vereador Bianchi citou várias situações que estão acontecendo que precisam ser ou serem sanadas e não estão acontecendo e a gente vai cobrar e continuar cobrando vamos continuar cobrando não é essa fala vereador Fabiano que vai inibir essa casa de leis não é não é essa fala não é essa crítica destrutiva que veio a público que vai parar essa casa de leis da sua do seu trabalho da sua prerrogativa não jamais a câmara vai continuar porque aqui é uma instituição séria é uma instituição séria assim como o executivo é outra instituição séria são poderes distintos mas que um necessita do outro tem por isso que a lei né diz que nós temos que trabalhar em harmonia porque senão as coisas não avançam agora essa casa sempre quis trabalhar em harmonia sempre quis eu quero que vocês me digam aqui vereadores quais foram os projetos aqui né que nós falamos não vai passar esse projeto aqui passaram todos aliás os que não passaram a prefeita retirou porque precisava ser melhorado o projeto precisava mudar a redação não veio boa ou não estava dentro né das normativas dentro da lei e a gente orientou e sempre procurou ajudar então é isso nós precisamos caminhar juntos agora a prefeita realmente tem que tomar uma atitude em relação a isso que aconteceu usar essa tribuna aqui e esclarecer também para a população esclarecer como nós estamos esclarecendo aqui de forma tranquila em paz harmoniosa não vi ninguém exaltado aqui não vi ninguém exaltado agora que houve erro houve né então eu quero deixar essa minha fala eu realmente também fiquei indignado né tenho o meu respeito o meu carinho né pela Giselda pelo Tomazelli né mas que ambos né quando fizer a reunião né até de admirar porque são duas pessoas experientes vividas né tem uma boa vivência né entrar numa barca furada dessa né uma crítica tão assim destrutiva né uma crítica ruim péssima em momento péssimo é o terceiro ano já da gestão poderia estar caminhando né num caminho bem diferente aí e acaba trazendo esse desgaste né mas isso não pode também eu quero deixar bem claro que não pode afetar o nosso relacionamento porque como eu disse esses dois não representam a gestão não representam fazem parte da gestão fazem parte mas não representam a gestão da Raiza tá obrigado senhor presidente a palavra senhor presidente a palavra do rei de Ivan vamos vou colocar em votação a prorrogação da sessão tá senhores vereadores favoráveis primeiro dos encontros contra se levantem aprovado bom dia senhor presidente novos edis público nos ouve nos canais do facebook senhor presidente como eu estava falando com vossa excelência aqui agora e do meu jeito de falar Lúcia como estava conversando eu acho que agora eles devem estar dando risada lá de mim de novo né porque disse que eu tenho um áudio aí só que não veio a público ainda tirando o sarro do jeito que eu falo só que esse vereador aqui no qual eu estou falando agora é o meu jeito simples de ser quem me conhece sabe do jeito que eu sou Lúcia e eu nunca disse que eu era melhor de alguém Reinaldo meu amigo Reinaldo também está presente eu nunca disse a ninguém ninguém que eu sou melhor que alguém ou que eu sou letrado ou que eu sou professor disso daquilo com as minhas falas realmente eu também tem hora que eu olho o meu áudio e eu dou risada mas isso aí é questão de um significado de humildade eu vim de baixo a minha família é humilde o meu pai se aposentou como funcionário público trabalhou 40 anos na prefeitura tratou dessa família como funcionário público o mês que vem Josias eu faço 15 anos também de funcionário público concursado e passei por diversos lugares e setores da câmara da prefeitura eu nunca disse de ninguém nunca falei de ninguém e hoje estou aqui como vereador não porque eu sou melhor que ninguém porque Deus teve a misericórdia dele sobre todos os três vereadores aqui porque ninguém é melhor que ninguém aqui aqui como o vereador Fabiano disse nós fomos eleitos pelo povo pela população eu tive 428 votos me orgulho muito disso e quero deixar aqui relatado que quando eu chego em qualquer gerência da prefeitura Josias e seu presidente também Ederson Dutra que também é concursado é funcionário público Bolacha Milton e os demais vereadores eu nunca cheguei em qualquer gerência que fosse como vereador eu cheguei sempre como rejivan como munícipe de Naviraí que hoje tem 45 anos de Naviraí e tenho muito foi uma das coisas que eu falei na minha quando me candidatei que eu ia honrar o nome do meu pai e da minha mãe e aqui estou honrando o nome do meu pai e da minha mãe e Lúcia a Lúcia aqui o Reinaldo eles estão vividos eu estou citando o nome deles o Pedrão o esposo da Lúcia todos entendem de política aqui não tem ninguém aqui que não saiba de política e essas coisas quando a gente chega em qualquer gerência para falar com o gerente Josias ou solicitar alguma coisa não é o vereador que está pedindo como o doutor Rodrigo Sacuno disse aqui isso é uma reivindicação você pode pegar o celular agora aqui dos 13 vereadores está lotado de pedido de reivindicação e aqui todos os vereadores aqui Josias é sabido que não tem nenhum vereador tem poder e aqui quero deixar bem claro a todos munícipes e eleitores do rei Jivan eleitores do Josias do Neninha do Rick de todos os três vereadores vereador nenhum tem poder de fazer nada no executivo porque é um são poderes distintos único que pode fazer alguma coisa mandar fazer e executar é simplesmente a prefeita Raiza Matos ela sim tem o poder nós vereadores temos o poder de fiscalizar e legislar não de executar então quando chega qualquer dos vereadores algum gerente ou algum funcionário esse pedido não é nosso esse pedido é dos munícipes de Naviraí certo é no tocante usando a fala do vereador decano Josias essa fala é dele o tocante ao que aconteceu da fala do gerente de transporte foi uma infelicidade infelicidade no momento ali que eles estavam em reunião não foi feliz a fala dele independente se ele teve ou não a vontade de dizer aquilo do gerente Tomazelli como o Josias acabou de falar eu também eu cheguei terça-feira eu estava no acampamento Josias Fabiano Rick da igreja que eu entrei na sexta-feira eu cheguei na terça-feira aqui pessoal tirando o sarro de pílula se eu não sabia cuidado você está sabendo estão querendo bater em vocês aí falei não o que está acontecendo aí foi onde que relataram todos os áudios os vídeos que lá a gente não tem acesso ao telefone e aí o que mais me espanta Josias foi o que você falou e o que o Fabiano falou o Tomazelli é uma pessoa estudada uma pessoa que tem o meu carinho o meu respeito ele sabe disso ele deve estar ouvindo isso aí todos os gerentes devem estar ouvindo um minuto de bobeira eu não vou estar aqui para tacar pedra nem ninguém que aquela palavra que fala na bíblia eu tire a primeira pedra quem nunca errou mas eu acho que quando acontece essas reuniões as pessoas tem que se policiar no que fala conversei com o vereador rico pensa numa pessoa que ficou decepcionada triste triste é a palavra de ouvir o áudio da Giselda falando que vinha aqui batendo na cara dos vereadores agora se não é dos vereadores se tem algum vereador ou outro no caso foi dirigida a fala no caso do Tomazelli também que falou ali do retardo dos vereadores se não foi para todos como Jesus disse a prefeita ou eles vêm aqui e se retratam errar é humano só que ele tem que ter humildade e se retratar perante aqui os vereadores porque eu fiquei muito chateado muito decepcionado vindo de pessoas com integridade eu dizendo hoje um exemplo da Giselda 15 anos que eu estou de funcionário público ela tem idade de ser minha mãe certo não foi feliz na fala dela dizer isso então ficou um negócio a gente fica procurando palavras aqui para dizer o tamanho do descaso que foi feito nessas falas porque aqui é como disse o vereador Bolacha nós vamos lá pedir solicitar de alguma coisa de alguma forma o pedido da população eu liguei para a Giselda antes da sessão mas ela devia estar ocupada não conseguiu me atender eu queria perguntar para ela se realmente ela pensa realmente aquela fala dela se foi aquilo que ela queria dizer mesmo a quem ela quis dizer porque desse vereador nunca faltou o vereador vice-presidente Zé Roberto falta de respeito com nenhum nenhum nem gerente e nem funcionário então eu quero dizer aqui a todos os municípios na vida aí que está todos os vereadores tristes chateados com essa fala eles têm a chance no caso de se retratarem né das falas no caso que foi colocada no 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 né nas sobre as mensagens e dizer a eles que vem aqui né essa casa de leis ou qualquer lugar eu acho que o mínimo é pra ficar como diz o vereador Josias pacificar os poderes porque nós nunca fomos lá desacatar essa qualquer um que seja desse gerente nunca então o seu presidente é eu quero deixar aqui né meu minha fala aqui como uma tristeza e isso não vem a somar né a intuito do 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 executivo né e é e é isso aí eu queria falar eu tô meio como diz o outro nervoso aqui por causa dessa situação pra que não não fale besteira que não fala né e que os munícipes na vida aí não mereçam ouvir às vezes a no no rádio e no facebook dizer dizer ao meu amigo Tomazelli que nessa fala eu fiquei muito triste com ele com a Giselda não tenho a mesma amizade com com o gerente de transportes como eu tenho com Tomazelli e com a Giselda então senhor presidente é isso eu queria dizer deixar o meu relato aqui sobre o ocorrido que teve muito obrigado senhor presidente qual palavra senhor presidente tá bem tá bem já já longa discussão da nota de repúdio eu sei que todos os vereadores tem o direito de falar eu peço ao vereador Rafael líder do PSDB que seja bem sucinto na sua fala para que eu consiga fazer o fechamento dessa discussão muito obrigado pela compreensão senhor presidente queria agradecer a presença de todos cumprimentar meus amigos já se prolongou bem essa conversa eu apoio e também presto solidariedade a família da Lúcia ao senhor Láser por uma fala infeliz Lúcia de um servidor num momento não alegre foi lá e expeliu essas palavras afrontando a dignidade afrontando o seu pai a sua família e eu falo muito vereadora Nevan que a gente só espelha para fora aquilo que tem dentro de si quando nós transmitimos bondade recebemos bondade então é esse é o meu pensamento uma fala extremamente infeliz naquele momento que os servidores vêm a direcionar eu sou contra e condeno qualquer tipo de apelido apelido que venha colocar se a pessoa é retardada aqui também já teve alguns vereadores que pronunciou algumas palavras referentes a determinada classe da população que também condenam essas falas pejorativas que vêm de encontro as pessoas então eu apoio essa nota de repúdio vejo que foi infeliz da parte dos gerentes tive conversa com o genente de zelda com o tomazelli o tomazelli até falei para o tomazelli em conversa ele se prontificou e vim aqui explicar que foi uma colocação uma maneira diferente eu falei para ele tomazelli vai lá se explica com os vereadores se explica com a população porque vocês merecem sim ter um direito de resposta para explicar essa situação dessa reunião e falo para a prefeita Raiza Matos prefeita cuidado só com as pessoas que estão odiando o senhor presnete que essa reunião foi pautada para tratar princípios melhorias para a saúde e não fazer esse tipo de comentário a não afrontar a vereadora afrontar a população e muito menos gravar um outro companheiro você não está tendo entrosamento tem até equipe você imagina entrosar para o bem da população então é isso que eu quero é isso que eu desejo que a população tenha um atendimento em relação a que o vereador ser bem atendido lá na prefeitura com café isso água eu acho que o vereador tem que ser atendido ali da maneira que tem que ser quem tem que ser bem atendido bem assistido com dignidade é a população então é isso que eu peço que a prefeita Raiza tenha esse coração que a população de Nevereí traga melhorias e invista ainda mais na nossa cidade muito obrigado senhor presidente agradeço vereador Rafael Ropato e todos aqueles que me antecederam a nota de repúdio foi feita pela mesa diretora e peço a todos os vereadores que assinem a mesma está bem desgastado já o assunto o pessoal falou bastante pausadamente chega até a dar um um sono mas essa é a parte do parlamento tem que deixar falar que é o parlamento o parlamento meio italiano de parlar e queria começar a minha fala vai ser bem rápida hoje falar do do seu Lázaro que eu conheço o seu Lázaro desde criança ele me conhece desde criança sou amigo íntimo da família a irmã da Lúcia a Sônia morou comigo foi minha babá criou da gente é que nem irmã tenho amigo final do gordo que eu chamo final do gordo irmão da Lúcia que foi meu amigo de infância nascido no mesmo ano no mesmo mês que eu o Cláudio que estive no sepultamento então assim o seu Lázaro já passou por tanta coisa não sabe passar por isso faz já o imediato em campo grande só Deus sabe a dor que o seu Lázaro sente e está lá na igreja com a relação cristã do Brasil com o centro do lado dele com o aparelho dele com o bombardão tocando firme louvando a Deus e não merecia uma fala dessa mas eu estava ouvindo atentamente o áudio do Amaury e eu vejo que que assim o Amaury foi usado como um boi de piranha mesmo ele foi foi exonerado porque a corda sempre estoura para o lado mais fraco se você ouviu o áudio do Amaury ele num momento ele fala não estou desejando a morte ele se retrata ali naquele momento ali mas começa a fazer gargalhada aquele pessoal tal começa a focar ele ele foi infeliz na fala dele ele foi muito infeliz mas por que que quando falou é falou do seu Lázaro mas quando falou dos vereadores e falou do tapa na cara não foram exonerados porque é dois pesos duas medidas a fala do Amaury é gravíssima assim mas você ouvir lá ele se retrata aquele áudio ali ele fala ali não estou desejando a morte não é que ele se perdeu nas palavras nós temos que ser justos aqui né e isso ele vai ter que responder e cabe a família que vai representar ele cível e criminalmente pela fala dele ele vai ter que responder lá na justiça tapa na cara serviu para mim porque quem falou quem fez aquela fala onde a gerente dona Gisele rebateu na reunião foi eu foi ex-presidente eu disse estou com medo parece que não tem uma equipe de gerente tem uma quadrilha lá embaixo lá embaixo foi eu que falei quem chamou eles incompetentes na última sessão foi eu então o tapa na cara não é dos senhores não é minha cara é minha cara Deus dá sabedoria para todo mundo seu intelectual para ter o discernimento para ver o que fala a oportunidade que era tempestiva era agora de usar a tribuna né vim aqui falar se retratar claro que eu acho que não tem retratação num caso tão grave como esse porque a fala de bater na cara do vereador vossa excelência tem que entender que é uma fala do membro que representa sim o executivo municipal e está tentando cercear não o vereador mas um poder constituído pelo povo que está na Constituição Federal é um poder é um poder tentando cercear o outro tentando calar o outro que ele tem direito de fala que nós representamos nós somos legítimos representando o povo isso é um caso muito grave muito grave por isso que eu vou pedir a comissão de legislação e redação através dos membros lá do doutor Rodrigo Massu Sacuno que faça uma representação junto o vereador doutor Rodrigo Massu Sacuno encaminhe a mesa diretora nós temos que fazer uma representação junto à Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Geral do Estado que tem que ser sim responsabilidade quem não fez a retratação quem não exonerou quem não fez nada tem que ser responsabilidade que é a gestora municipal eu como presidente da Câmara não vou deixar de fazer defesa juridicamente falando o caso não é de Ministério Público local o caso é de Procuradoria Geral do Estado porque a prefeita tem que foram privilegiadas junto ao Tribunal de Justiça esse é o nosso sentimento e isso cabe a comissão de legislação e redação exarar um parecer encaminhando essa presidência solicitando sim ou não vereador doutor Rodrigo Sacuno a representação junto à Procuradoria Geral do Estado junto à prefeita municipal pedir desculpa vim aqui falar eu acho que não cabe mais o fato é muito grave vai ter um pedido para essa convocação dos dois gerentes eu vou ter pedido para os vereadores que não seja convocado para a segunda que seja convocado para a segunda para nós fazermos questionamentos e dar tempo da prefeita pensar lá embaixo o que vai fazer se vai manter no cargo ou não isso é de prerrogativa da prefeita ela que tem que decidir se vai se vai exonerar se vai bancar porque ela vai ter que bancar ela vai ter que bancar e nós vamos até as últimas consequências para representá-la junto à Procuradoria Geral do Estado nós temos que discutir aqui eu falo sempre não parece questão cega lá embaixo nós temos que discutir aqui saúde nós temos que discutir geração de renda nós temos que discutir desenvolvimento do município nós temos que discutir virador doutor Daniel Moreto benefícios para o nosso povo mas quando eu falo que ela está cercado de incompetente é isso daí fazem reuniões na noite na casa do gerente em vez de tratar de assunto da saúde estão tratando de assunto para fazer deboche contra o vereador meiaçada para na cara desejar a morte do seu Lázaro pelo amor de Deus esse é o nível da gestão eu não vou ficar aqui chutando cachorro morto para mim é cachorro morto não vou ficar chutando cachorro morto eu teria que estar preocupado Reinaldo em arrumar o Balneário Municipal alguém viu as fotos do Balneário Municipal como é que está lá alguém viu o que aconteceu com o Balneário Municipal patrimônio público cadê o gerente geral que não vai andar isso daí não vai cobrar o gerente da pasta como o vereador Rodrigo Sacundo falou que está correndo na barriga não posso falar a mesma fala vereador doutor Rodrigo Massão Sacundo que eu não tenho contato com ele depois que ele foi lá para a prefeitura mas ele era o homem responsável em fazer a interrupção com a Câmara Municipal porque ele é vereador e eu não vi uma ligação dele eu não recebi ligação de ninguém entendeu falando que era contrário aquela fala e sendo solidário aos vereadores porque ele é vereador de origem e ele vai voltar para essa casa ele tem dado e horário para voltar para essa casa só se ele não quiser ir para a reeleição que eu acho que é muito impossível não é porque o jogo é jogado que eu tenho que compactuar com algumas coisas ele tem que abrir o olho dela mas segundo o doutor Rodrigo Massão Sacundo ele está correndo na barriga diz que ele é novo prefeito municipal ele desmanda lá embaixo que a prefeita não tem imposto nenhum que a prefeita é comandada por ele como é que o município vai aceitar isso? como que os municípios vão aceitar isso? uma prefeita que não é prefeita de fato nem de direito sim e assim ele teria que ser o primeiro a repudiar a nota mas assim a reunião em si eles estavam tentando colocar os gerentes de área estavam tentando colocar que nós falamos que os incompetentes eram os servidores municipais eram os da saúde ah, eu estou falando de vocês nunca falamos do que o servidor técnico de enfermagem enfermeira técnico de enfermagem auxiliar de enfermagem enfermeira padrão nós falamos dos médicos nunca falamos que eles eram incompetentes nós estamos falando dos gerentes dos cargos de confiança da prefeita tentar distorcer a nossa fala nós estávamos cobrando a hemodiális nós não queremos mais que o senhor Lázaro vá até Campo Grande fazer hemodiális nós não queremos que o nosso paciente vá a ponto por ano dourado era isso nós estávamos cobrando a incompetência da instalação de hemodiális distorceram a nossa fala e tentaram jogar os enfermeiros e os senhores de saúde contra os vereadores para rebater os vereadores que nós estávamos mentindo não teve uma fala aqui que nós falamos de funcionários de Santa Casa gente está lá você chega lá é muito bem atendido muito bem atendido pelos funcionários eles que tocam aquilo ali agora você você vai na Santa Casa e recebe uma mãe na porta de um hospital e fala assim vereador vereador meu filho acabou de nascer o meu neto a avó falando perdão acabou de nascer meu neto meu neto está com cólica e não tem o lufital acho que deve ser de meticona se eu estiver enganado que custa 3 reais e o bebê lá chorando em cólica é isso que eles têm que se preocupar é com a saúde do povo é sentir a dor do povo não querer bater na cara de vereador não chamar vereador de um retardado mental que nem falou do Bianchi alguns vereadores só quem tem um filho com retardado mental sabe a situação que é o sofrimento que é vai olhar o dicionário o que que é isso? olha o nível dessa administração eu não estou aqui eu falei eu tenho que fazer essa fala em defesa do legislativo porque nós estamos defendendo o interesse da população quem nos elegeu para a população e sim nós somos representantes legítimos da população deram procuração para nós cobrar que o serviço público seja de excelência agora se a prefeita não tomar nenhuma atitude com essa fala tão grave onde estão tentando cercear um poder legitimamente constituído aí vão parar por aqui né então eu estou cansado de falar 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 cobrar e ser indecisivo na minha fala mas eles tentam distorcer a minha fala lá embaixo a hemodiálise não está funcionando por incompetência a hemodiálise não está funcionando por incompetência não do pessoal da saúde mas da gestora municipal Lúcia Pedro incompetência dela porque ela não tem nenhum parente que faz hemodiálise ela não tem nenhum parente que é crônico renal eles não tem isso mas isso aí o vereador Josias é questão de tempo questão de tempo né quando você vai quando você faz sua casa na areia ela vai ela vai ela vai ao chão mas quando você constrói sua casa na rocha em cima da verdade você consegue ter sucesso na vida mas infelizmente a prefeita Raiz deve ter deve ter boa intenção mas quem está em volta dela tem muita má intenção e nós vamos descobrir qual é a intenção deles se o interesse deles é pessoal se o interesse deles é financeiro nós temos que falar aqui e vereador não tem que ter medo de falar não vereador não tem que ter medo de falar de gerente de prefeita não tem que ter medo não que a constituição federal nos garante a imunidade da nossa fala tanto cível e criminal dentro das círculos que são do município e eles tem que entender isso eles vão ter que respeitar esse poder legislativo se não respeita pelo amor vai ter que respeitar pela dor eu queria vir aqui agora falar de coisa boa está discutindo projetos que está chegando empresa incentivo que nós perdemos agora 20 milhões do Nelsinho e a prefeita veio aqui usar a tribuna que eu pedi até para colocar um pedestal para ela se não o microfone ia cair da mão dela tanto que ela estava tremendo falar que perdemos 20 milhões de reais do hospital regional porque estava no orçamento secreto sem entender como é que funciona o mecanismo lá em Brasília que foi aberto uma linha de crédito já para os municípios para isso agora para isso é só fazer lobby não adianta só viajar para o Brasil e fazer tiktok e achar que vai resolver o problema não vai vir aí esse é o erro da gente fazer esse é o erro da gente fazer num momento de amor de clamor de sentimento fazer uma escolha errada para uma pessoa administrar o município não vai vir aí coloque a votação os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram o contrário se levantem aprovado eu quero da terceira da terceira sessão ordinária o vereador André Ricardo Bisco fez um requerimento verbal naquele momento eu tinha dito que nós faríamos um requerimento verbal que não está no regimento interno e não é orgânico nós repassaríamos o requerimento dele por escrito e traria na próxima sessão então na terceira sessão ordinária do dia 13 de fevereiro o vereador André Ricardo Bisco fez um requerimento verbal o que fosse submetido ao plenário e aprovado mas por determinação desse presidente foi transformado o requerimento escrito tendo em vista que pela matéria tratada não poderia ser apresentado apenas verbalmente de acordo com o regimento interno artigo 115 parágrafo 3 diante disso determina a leitura do requerimento escrito formulado pelo primeiro secretário André Ricardo Bisco requerimento número 14 barra 2003 de autoria do vereador André Ricardo Bisco Sr. Presidente apresenta a vossa excelência nos termos regimentais expediente interessado da prefeita Raiza Regenema de Matos requerendo que encaminhe cópia do contrato da empresa e informe os preços discriminados do serviço cronograma plano de drenagem e planilha da obra de assalto em realização ao lado do bosque municipal justificativa requerido do executivo municipal as informações supracitadas pois servirão para cumprimento das minhas obrigações de fiscalização o vereador autor André Ricardo Bisco coloque a discussão coloque a votação os senhores vereadores favoráveis permanecem como se encontra o contrato se levante aprovado requerimento número 13 barra 2023 de autoria do vereador Fabiano Domingos Santos senhor presidente apresenta a vossa excelência nos termos regimentais expediente interessado da prefeita Raiza Regenema de Matos com providências para o senhor Simão Rogério Freitas gerente geral executivo e o senhor Flávio Roberto Tanos gerente de obras requerendo informações sobre ou não a realização da obra de pavimentação asfáltica na avenida Antônio Figueira no bairro Jardim Progresso justificativa requerendo do executivo municipal as informações supracitadas devido a indicação 238 barra 2021 de minha autoria no qual o executivo municipal enviou uma resposta no ofício 757 barra 2021 ao qual dizia que a tal indicação estaria sendo inserida no cronograma de trabalho porém até a presente data não foi feito vereador autor Fabiano Domingos Santos palavra senhor presidente mas vossa excelência é falar do requerimento de vossa excelência eu estou lendo a mensagem da prefeita ela diz que o irmão dela infelizmente ele é ele é ele é renal também né o irmão dela é renal mas o irmão dela tem a prefeita Adriana em Campo Grande lá tem hemodiálise não é a prefeita Raiz que é ele faz hemodiálise na Viraí então eu queria entender essa situação nós queremos que em Campo Grande como o irmão dela é atendido lá que o seu Lázaro e demais pacientes seja atendido aqui também e ela disse que ligou para a senhora Lúcia e conversou com vossa senhoria né e acho que pediu desculpa se tratou com vossa senhoria isso vamos deixar registrado aqui que como eu disse a prefeita tem boa intenção mas quem está em volta dela não tem e dizer Fabiano Taquara todo corpo todo corpo administrativo como ser humano ele é feito de membros a prefeita tem uma cabeça né tem uma cabeça pensante o braço não pensa como a cabeça porque ele não pode pensar ele obedece ordem então tudo se o braço mexe se eu mexo o braço direito ou se eu mexo o braço esquerdo que é ordem da minha cabeça então tudo que acontece lá na prefeitura é por ordem da cabeça que é a gestora municipal a palavra o vereador Fabiano Luiz dos Santos senhor presidente só para corrigir aí o primeiro secretário leu o jardim em progresso e é Antônio Figueira fica no jardim paraíso só aqui o recebemos aqui a semana passada que nem o vereador Daniel falou o Flávio Tanos gerente de de obras e eu pedi para ele incluir Antônio Figueira lá do jardim paraíso no recapiamento que estão fazendo por lá vereador Josias vereador Ederson vereador Bianca que sempre cobrou faz seis anos né vereador Josias desde a época do Isauri que nós viemos cobrando essa Antônio Figueira e o Flávio junto com a Flávia Bressa mandou para mim um cronograma que ela entrou para ser recapiada né recuperada então veio no papel o vereador Daniel vereador Bolacha agora vamos ver se vai ser executado se for executado vou pegar esse microfone novamente como eu estou cobrando e vou parabenizar o Flávio junto com a Flávia Bressa que vai ser feito o serviço então esperamos o cronograma está aqui Antônio Figueira está no cronograma deles para ser recuperada aliás nós batemos sempre na tecla né Josias é vereador Josias é posto saúde é creche é igreja é mercado são moradores né então aquilo ali acho que não com certeza quero parabenizar pelo requerimento né vereador Taquara foi recapiado agora a recente semana passada Abelardo Xavier de Macedo né que usa o nome do pai do ex-prefeito né foi feito o asfalto seu presidente na Ayrton Senna Jorge Amado e Nelson Gonçalves né e aquela é Antônio Figueira ali ó vereador Taquara desde a época da gestão do Léo Matos que vem naquele descaso aqui lá ó seu presidente é rua de asfalto aqui lá não tem mais asfalto não tem mais recapeamento aqui lá tem a igreja cristã do lado ao lado da rua da avenida tem a o posto de saúde vereador Josias e tem a creche né e tem vários comerciantes do lado mercado e a rua ali no puro buraco e cratera ó vereador Taquara e nós temos que cobrar mesmo porque foi feito o assalto ali nas ruas vizinhas ali e ali ficou pra trás né vamos acompanhar esse aí o desenvolvimento daquela recapeamento daquela rua lá e tomara Deus que chega lá obrigado vereador sede ao parte vereador Taquara vereador Taquara parabenizar a vossa excelência que vossa excelência sempre é um vereador atento e as demandas são importantes né quando sai da da do seu gabinete ali e eu quero dizer que realmente essa avenida é importantíssima é Antônio Figueira foi um fundador desse município e essa é uma avenida como disse o vereador Bianchi tem igrejas a igreja cristã tem a igreja adventista tem ali o a creche tem o mercado estrela tem né posto de saúde então gente pela madrugada né aquilo que o 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 né o vereador taquara desde a gestão do isauri e também o Bianchi disse da gestão do leomato poxa eu acredito que essa gestão vai ser diferente até porque eu tenho informação vereador taquara quero parabenizar a prefeita que já começou a fazer vários recapiamentos né inclusive em avenidas também importantes aqui do município e isso vai continuar esses dois anos de gestão dela vai continuar recapiando na virei na virei vai ser uma cidade no que tange aí aos recapiamentos vai ser uma das que mais vai recapiar o município obrigado vereador taquara vereador taquara gostaria de assinar com vossa excelência sim pode com certeza obrigado os vereadores pelas falas então vamos aguardar no papel tá avenida antônio figueira agora é só aguardar depois vereador josia me dá os parabéns concede a parte vereador com certeza só pra complementar a fala dos nobres e dios em relação ao jardim paraíso eu queria entender porque que estão recapiando o final da avenida batai porã batai porã no final ali aquela que sobe sentido a chegando na na avenida mambaia ali não tem casa alguma e pelo que eu vi ano passado ali tava bom né aonde vossa excelência fala tá precisando então lugar eu vou eu vou fiscalizar em loco obra por obra inclusive já vou medir a espessura do assalto que tá sendo feito pra me mandar pro engenheiro de confiança meu pra ver se tá como contrato mas naquele final da avenida ali que chega na avenida mambaia eu acho que não precisava gastar recapi ali tem lugar que tem casas que precisaria só deixo aqui meu posicionamento e parabenizar vossa excelência pela indicação obrigado vereador rico pelas palavras vamos aguardar no papel tá agora só aguardar vereador daniel se vai ser feito o serviço obrigado senhor presidente senhor presidente pela liderança do PSDB pela liderança vereador queria parabenizar o vereador por essa importante proposição e também endossar as palavras do vereador Josias no tocante ao desenvolvimento Josias é notável que nossa cidade está recebendo um pacote muito importante de melhorias melhorias essa na malha asfáltica melhorias essa na eliminação pública são melhorias de invejar os municípios da região então existe pontos negativos existe só que porém temos que dar destaque aos pontos positivos da gestão e do trabalho aqui também de cobrança dos vereadores eu acredito muito principalmente no que se referiu agora o vereador anterior em relação a avenida Bataiporã eu vejo aquilo ali como um anel viário que estava destruído horrível ali querendo ou não faz parte do quadrante da nossa cidade aonde passam os visitantes pessoas que se deslocam entre passam entre os municípios então isso aí é sim de necessidade tem muitos amigos que moram ali inclusive a questão de drenagem daquela rua ali sempre ficava muito alargamento vejo a necessidade parabenizo os engenheiros pessoas capacitadas a realizar e viabilizar as melhores aqui na nossa cidade então novamente parabenizando o vereador pela preposição e cuidado por Naviraí obrigado senhor presidente eu que agradeço o vereador Rafael Marvopato também fiz vários requerimentos de cações o vereador Fabiano Sabe lá na Antônia Figueira lá onde tem a Conhecação do Brasil onde nosso amigo nosso amigo ancião atende lá agora acho que vai acontecer essa obra tão sonhada a obra ali na Avenida Antônio Figueira coloque em votação senhores vereadores favoráveis permaneus como se encontram os contrários se levantem aprovado requerimento requerimento número 15 barra 2023 de autoria do vereador Antônio Bianchi senhor presidente apresenta a vossa excelência nos termos regimentais expediente interessado a senhora prefeita Raiz Regiane de Matos requerendo a convocação do gerente de saúde Josimar Tomazelli conforme determinação o artigo 115 do inciso terceiro do parágrafo terceiro inciso sétimo do regimento desta câmara municipal para comparecer na tribuna no plenário desta casa de leis na sessão ordinária a ser realizado no dia 27 do 2 2023 às 10 horas para prestar esclarecimento aos nobres edios e à população a respeito de diversos assuntos referente à saúde da pasta referente à sua pasta competente vereador autor Antônio Bianchi a concessão eu quero pedir a compreensão dos vereadores nesse requerimento vereador Bianchi como segunda fila já é a próxima sessão ordinária para que nós possamos formular algum questionamento ou se a prefeita tomar alguma atitude dá tempo para ela pensar um pouco lá vamos só alterar o requerimento para a quinta sessão ordinária perdão hoje é a quarta para a sexta sessão ordinária para a sexta sessão ordinária pode ser vereador Bianchi então peço a secretaria que altere o requerimento do nove vereadores e vamos colocar em votação a convocação dos servidores aqui mencionados pelo vereador Antônio Bianchi não para essa pós-sessão aqui também para a sexta sessão ordinária coloco em discussão coloco em votação senhores vereadores favoráveis pelo mesmo como se encontram os contratos se levantem aprovado indicação 32 de autoria do vereador Bianchi senhor presidente apresenta a vossa excelência no sérgio de mentais expediente excelentismo senhora prefeita Raiz e Janemo de Matos com providências para o senhor Flávio Roberto Tanos gerente de obras indicando que seja providenciado o recapamento asfáltico das ruas relacionadas e localizadas no Jardim Paraíso Rua Tim Maia Tão Jobim e Antônio Rufino Sobrinho a pavimentação asfalto existe nas referidas ruas e encontra-se comprometidas com deformações e vários buracos causando assim danos aos veículos transtornos aos moradores bem como oferecendo risco de acidente de todos por ali que transita o recapamento asfáltico é de extrema importância para que assim possamos garantir segurança e proporcionar condições adequadas de tráfego de todos os moradores transventes do local vereador doutor antônio Bianchi palavra 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 vereador antônio Bianchi presidente senhores vereadores senhor presidente eu fiz a indicação para o nosso gerente de obras vereador rique porque ontem de ontem mesmo uma cidadã caiu de moto dentro de um buraco né e os buracos nessa rua aí tá enorme senhor presidente enorme né desculpa aí senhor presidente então senhor presidente ó veja bem essa rua aí a Tim Maia a Tom Jobim é paralela com a Antônio Figueira vereador Josias né já aproveita já vai o recapinhamento na Tom Jobim e sobe essas duas ruas né porque veja bem Josias o tanto de rua que tem na Viraí com buraco e cratera vereador Josias eu acho que o plano diretor de na Viraí fizeram arrebentaram com a nossa cidade a nossa cidade vereador sacuno ficou todas governadas com esse plano diretor aí ó toda desgovernada né não há prefeito que dê conta dos buracos mais Josias dessa cidade arruma um setor de um bairro desmonta o outro e fora esse tapa buraco que eles vão lá jogam uma farofa dentro né aí vem uma chuva veredona Vanzinho leva tudo embora leva tudo embora esse tapa buraco tem que fazer o vereador Taquara tem que fazer um tapa buraco de qualidade vão lá jogar uma farofa dentro lá aí vem a primeira chuva seu presidente leva tudo embora né então espera aí que a prefeita maior gerente de obra aí faz o recapeamento dessas ruas aí mas faça de qualidade vereador rico fazer um recapeamento concedido uma parte quero aqui parabenizar o Thanos Flávio Thanos igual o Milton falou na fala dele por ele ter vindo conversar quem falou foi o Moreto perdão por ele ter vindo conversar com nós vereadores porque nós temos a demanda né vereador Bianco assim como no Jardim Paraíso nós temos várias ruas do município que precisa ser recapeadas e nós sabemos que a malha assáltica do nosso município inteira está comprometida devido ao ao mal serviço feito das gestões passadas da parte da operação tapa-buraco nós sabemos que se a operação tapa-buraco fosse feita corretamente hoje não precisaria recapear quase 80% das visites do município né e a gente já disse aqui várias vezes como que tem que ser feita a operação tapa-buraco cortar o asfalto colocar e deixar plane não jogar só a massa por cima e passar o rolo que aí fica aquelas montanhas e acaba fazendo buraco novamente então parabenizo vossa excelência pela preocupação no bairro Jardim Paraíso precisamos de recapeamento no Jardim Paraíso precisamos no Vila Nova Jardim Progresso no Arria Morim precisamos nesses bairros novos aí que graças a Deus se vossas excelências aprovaram nós vamos alterar a lei que esses bairros novos praticamente todos precisam fazer recapeamento que é o ecoparque 1, 2, 3 o residencial portinário portinário 2 não tem mais asfalto então infelizmente a prefeita Raiza pegou uma gestão sem asfalto e vamos torcer que com o novo gerente de obras que agora é de Naviraí é de Naviraí a gente sabe que não precisa de GPS para ir nas ruas que Deus quiser que consiga fazer esse serviço bem feito nosso município para acabar com esse problema vossa excelência tocou sim né presidente então tá bom né obrigado pela parte senhor presidente falar nisso a prefeita foi lá fez um vídeo na Abelardo Xavier de Macedo né falando do recapeamento parece que tem coisa errada lá coisa errada porque o recapeamento não saiu perfeito eu vou lá hoje vou lá hoje verificar porque nosso trabalho é fiscalizar e vou fiscalizar parece que o negócio não saiu bem feito lá não hoje eu vou dar uma caminhada lá vou dar uma verificada obrigado senhor presidente vai lá vereador se tiver alguma coisa de regular lá só trai essa cara de leito por gentileza determina o meu secretário que faça encaminhamento da mesa indicação 33 barra 2023 de autoria do vereador Regivan Moraes da Silva senhor presidente apresenta a vossa excelência nos termos de metais expediente interessado a prefeita Raiza Regenema de Matos com cópia para o senhor Luiz Alberto Ávila Júnior Gerente do Meio Ambiente indicando que viabilize um projeto no intuito de conter a erosão do córrego como um daí na altura da ponte da avenida Veimar Gonçalves Torres justificativa os moradores procurarem esse vereador preocupados com a erosão que formou-se a margem do córrego e pedem que seja verificado o melhor meio para conter a erosão portanto devido a essas solicitações peço que seja apresentado um projeto de resolução acerca desse problema amenizando os impactos ambientais e proporcionando segurança para os moradores que utilizam dessa ponte como trajeto vereador autor Regivan Moraes da Silva a palavra a palavra vereador Regivan presidente nobre Zediz senhor presidente estive lá semana passada na quarta-feira com o gerente serviço público o Fabiano vendo lá a situação daquela ponte aquela ponte ali desde o começo do ano pelo que foi dito de responsabilidade do governo do estado mas se fosse esperar às vezes a demanda do governo do estado para arrumar aquela ponte ali era perigoso ela cair e aqui quero não digo parabenizar como o senhor diz não é aniversário de ninguém mas agradecer lá o serviço no qual o Fabiano atendeu a reivindicação desse vereador indo lá e fez um belíssimo trabalho colocando umas pedras lá grande e arrumando ali a contenção da água também que vinha lá de cima do trevo do cidade jardim e essa reivindicação ao Júnior é que ele juntamente com a pasta dele os funcionários buscam uma solução ali para que ele corga ali com o mandaí porque é uma área de app e ele está desbarrancando está em uma erosão danada e tem uma oficina ali e o proprietário ele fica está com medo até de chegar a erosão ali na oficina dele senhor presidente então que o Júnior busque se não conseguir somente na vida e busque alguma reivindicação alguma verba alguma coisa junto ao governo do estado mas que resolva ali o mais rápido possível senhor presidente concede a parte vereador com certeza parabenizar a vossa excelência pela indicação e só fazer um adendo vereador que ali também além desse problema que vossa excelência mencionou ali também é possível verificar a falta de calçada em volta a gente sabe que tem a calçada ali na ponte mas nos entornos da ponte não tem então a população geralmente tem que andar no mato ou no meio da rua então se vossa excelência permitir e até para fazer parte desses cuidados que vossa excelência indicou que também olhasse para esse problema que vem gerando lá já vi cadeirante passando lá tendo que passar no meio da rua ou passar no mato ali então é bem complicado poderia também ampliar e fazer a calçada em todo o entorno não só da ponte mas também das avenidas ali que percorrem obrigado concede uma parte vereador sim a indicação da vossa excelência é válida aproveitando também que os gerentes devem estar ouvindo é a sinalização que foi pedido lá na gestão passada por nobres edios até agora não foi feito né ali é um lugar perigoso porque ele vai para outro bairro então além da ponte também que entra para a gerência de trânsito mas por a sinalização lá como o vereador Moreto disse aquele matagal em volta da pista não tem segurança nenhum o pessoal está reclamando obrigado pela parte obrigado vereador Daniel vereador Rick com certeza vereador Rick inclusive tem uma indicação esse vereador que para a sinalização ali e que agora como arrumou ali a ponte arrumou ali que o Bore né o gerente de trânsito possa estar colocando a sinalização ali e com certeza vereador Daniel se inclusive quiser fazer o adendo dentro dessa indicação e o senhor assinar para mim tudo tranquilo pode ser feito também se adentro dessa indicação de vossa senhoria aí e assinar junto muito obrigado senhor presidente determina a ver o secretário e faça que é a memória da mesma indicação cento e vinte perdão indicação vinte e três barra dois mil e vinte e três de autoria do vereador Redivan Moraes da Silva senhor presidente apresenta a vossa excelência nos termos regimentais expediente interessada seletíssima senhora prefeita Raiza Regiane Nemo de Matos com cópia para o senhor Fabiano Costa gerente de serviços públicos indicando que seja realizada a extensão da pavimentação asfáltica no final da avenida Ponta Porã onde liga a rua São Lucas a rua Olímpica na rua Edith de Oliveira Nascibene bairro Vila Nova com a avenida João Rigonato também na rua Jesuína Fogaça Parque Beija Flor com a avenida Vemmar Gustavo Torre justificativa A indicação para a extensão da pavimentação asfáltica das referidas vias se faz necessário para atender os anseios dos moradores locais que sofrem com lama poeira por não ter o asfalto Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa comunidade oferecer melhorias e condições devidas para a população e também contribuir para o desenvolvimento social do local Vereador Autor Redivan Moraes da Silva Palavra seu presidente Palavra vereador Redivan Novamente aqui seu presidente quero aqui novamente parabenizar a equipe do Fabiano do Serviços Públicos que está fazendo um belíssimo trabalho com a equipe dele nas estradas de sinais na cidade agora tendo esses 7 milhões dos recap estive juntamente com o gerente do Serviço Público Fabiano mostrando essas 3 demandas junto Rui Loco com ele essa da avenida Ponta Porã ela já tem mais de 12 anos ali que foi feito o asfalto e um pedaço curto ali que deve dar 50 metros de um lado e 50 do outro ali onde liga a Vermar Gonçalves Torres ali naquela rua que liga o Sol Nascente seu presidente então tive com o Fabiano ele viu a reivindicação ele viu a reivindicação desse vereador achou também como esse vereador necessário o término dessas ruas e garantiu seu presidente ao moradores ali daquelas daquelas ruas dizendo que vai ser feito esse prolongamento do asfalto ali então seu presidente é mais que justo agora vamos aguardar eu acredito no Fabiano que ele vá fazer mesmo esses três pedaços aí que está faltando de asfalto então seu presidente eu quero aqui agradecer ao Fabiano e toda a equipe dele aí que está desenvolvendo um grande trabalho na nossa cidade na vida aí obrigado determina o meu secretário que faça acaminhamento da mesma indicação 35 barra 2023 de autoria do vereador Daniel Moreto senhor presidente apresenta a vossa excelência nos termos regimentais despedir a interessada a prefeita Raiz Regenema de Matos com providência ao senhor Flávio Tanos gerente de obras e o senhor Fabiano Cosi gerente de risco público indicando a realização de reparos no sistema de drenagem escoamento de água da escola municipal educação infantil ensino fundamental José Martins Flores justificativa Nobre Zediz sabemos que recentemente foi realizada a reforma do colégio José Martins Flores ocorre que com as chuvas recentes foi informada a esse vereador que as caixas de captação de água não estão sendo suficientes para a drenagem de toda a água da chuva em momento de temporal e com isso impulsam em frente as salas de aula e nos corredores sendo um risco aos alunos e professores além disso próximo aos novos pavilhões em volta das caixas de captação de água não colocar o grama ou calçado o que faz com o fluxo da água leve terra para dentro das caixas que serve para escoamento gerando entupimento o que pode comprometer toda nova estrutura feita na reforma recentemente sendo assim venho requerer que sejam feitos os reparos necessários para que a captação de água suporte de água suporte até mesmo as fortes chuvas bem como a calçada ou gramas em torno das caixas que esgotam a água da chuva vereador autor daniel moreta fala presidente fala vereador autor bom assim como o vereador taquara teve uma conversa com o flávio de alguns de algumas indicações e requerimentos essa eu também passei essa como assim outras eu passei também para o flávio que de pronto falou que vai atender falou que já anotou lá que vai levar em consideração não somente essa como as demais que eu passei para ele e vamos confiar no trabalho dele está chegando agora ele já tem uma experiência antiga como gerente de obras e espero que ele atenda não só essa como com as demais indicações de requerimentos claro parabenizar a vossa indicação também a indicação do rejivan e dizer que realmente vereadores o o Fabiano ele tem feito um bom trabalho a pasta é imensa é difícil de se tocá-la mas ele tem se esforçado bastante a gente sabe com as chuvas também muitos buracos caixas cheias de areia e tupidas mas ele está aí se desdobrando quero parabenizar também o Thanos o Flávio o Thanos e dizer para o Flávio o Thanos né vereador o Fabiano o Thanos juntos obrigado obrigado vereador Jesus concede uma parte vereador Moreto claro é parabenizar vossa excelência pela preocupação com as escolas do nosso município mas acabou de ser reformada a escola é isso né já foi inaugurado é isso que não pode acontecer vereador fazer um projeto bem feito para que a escola que acabou de ser inaugurada já tem que ter uma indicação nessa casa de leis pedindo para fazer um reparo que já deveria ter sido feita na realização da obra tomara que essa nova gerência de obras que o gerente se atente para isso porque tem várias escolas aí que faltam ser reformadas ainda para que não faça não passe aqui o mesmo pedido pedindo para fazer reparo na escola que foi acabou de ser inaugurada parabéns pela proposição obrigado vereador rique e de fato eu mencionei essa situação para ele também ele de pronto falou que já está verificando todas as reformas que estão sendo feitas as plantas os projetos que foram realizados então segundo o que ele me passou já está verificando todos esses possíveis problemas que possam acontecer nas demais reformas que estão acontecendo então de fato aguardo o que posso fazer só para falar uma questão que o vereador Josias passou nós também estamos com alguns probleminhas que já foi mencionado também nas outras sessões de recolhimento de galhos de árvores tem várias e várias ruas aqui da cidade que estão precisando de ser recolhidas essas árvores a gente sabe que a chuva vem em excesso que as vezes acaba dificultando esse tipo de trabalho mas que de fato está na calçada o pessoal tem que caminhar na rua também mas é só isso mesmo presidente obrigado solicita o primeiro secretário que faça o caminhamento da mesma indicação 37 barra 2003 de autora do vereador André Ricardo Biscar o Rique senhor presidente apresenta a vossa excelência nos termos regimentais expediente interessada a prefeita Raiz Regenemo de Matos indicando que seja feita a cobertura para a área externa do laboratório municipal justificativa esse pedido justifica-se pelo fato que alguns dos usuários normalmente ficam esperando atendimento em filas externas muitas vezes debaixo da chuva ou do sol essa solicitação irá proporcionar mais conforto e segurança para os munícipes que necessitam do atendimento vereador vereador autor André Ricardo Biscar o Rique solicita o primeiro secretário que faça o caminhamento da mesma indicação 39 barra 2023 de autoria do vereador Milton Alves Carvalho senhor presidente apresenta a vossa excelência nos termos regimentais expediente interessada a prefeita Raiz Regenemo de Matos com providência para o senhor Fabiano Costa gerente de risco público indicando a revitalização das lâmpadas do barro Jardim Paraíso e a substituição das lâmpadas da avenida Miguel Sotani justificativa a presente solicitação visa atender os munícipes daquela localidade pois o referido bairro avenida Miguel Sotani necessita de uma revitalização para valorizar o patrimônio do município e melhorar as condições para a utilização do espaço vereador autor Milton Alves Carvalho palavra presidente a palavra vereador autor Milton Alves de Carvalho então presidente é mais uma ação referente a eliminação pública de Naviraí né graças a Deus graças a Deus nós estamos tendo o prazer de estar trabalhando com equipe tão qualificada quanto os meninos que colocaram na frente da eliminação pública o senhor tem uma ideia presidente os meninos pegou da ex-gerente da pasta que não faz falta nenhuma a gente não tem saudade nenhuma dela pegaram mais de 500 OS quando eles assumiram o trabalho a nova equipe de iluminação pública eles pegaram mais de 500 OS e hoje estão zerados ordem de serviço ordem de serviço a mesa estava abarrotada de OS de ordem de serviço e eles zeraram o vereador Bianchi zeraram hoje estão atendendo os pedidos de vereador e alguma coisa que chega isso aí chama-se competência então quero aqui elogiar mesmo a equipe de iluminação pública agorizada chegaram para resolver são filhos da casa são filhos da casa não vinha de fora não a oportunidade aquelas pessoas que estão pedindo passagem deram oportunidade para os garotos eles resolveram a questão da iluminação estão resolvendo e não deixam um pedido de ninguém ser atendido eu mesmo aconselho eles falam atende todos os pedidos as OS atendem o pedido dos vereadores que vocês vão longe graças a Deus resolvemos essa questão pode falar vereador Henrique só para complementar a fala de vossa excelência realmente tem que parabenizar os meninos da iluminação pública colocar outra equipe na rua o Leandro o Fábio e até ontem semana passada era o Raoni que era o gerente eu não sei para onde ele vai mas parabenizar pelo serviço que estão fazendo enquanto o ex-gerente queria terceirizar o serviço terceirizar o serviço porque falavam que não dava conta os meninos entrou e mostrou que sempre deram conta e deram conta novamente eu tinha quase 50 lâmpadas em atraso para fazer a troca de solicitação dos moradores e eles voltaram e o serviço está em dia então parabenizo os meninos da elétrica e o gerente que até semana passada era o Raoni e tomara que continue assim trabalhando com o povo obrigado pela parte agora uma coisa vereador Henrique e a todos os vereadores que a gente tem que ficar muito atento o Raoni estava à frente da iluminação pública aí segundo informações deram oportunidade para ele crescer jogar ele à frente do serviço público da limpeza pública a gente sabe que é uma pasta muito grande eu só espero aqui dar um recado para a nossa prefeita e os demais gerentes vocês não fritem esse menino tomara que vocês realmente colocaram ele lá para poder resolver mas não colocou tomara que vocês não colocaram ele lá para fritar ele porque ele estava indo muito bem na iluminação pública segundo informações vocês colocaram ele lá para resolver o problema do serviço público então espero aqui que vocês tenham paciência porque é uma pasta muito grande ele não tem larga experiência ele tem muita vontade então vocês não fritem esse menino porque é um menino de ouro estou falando aqui do servidor Raoni só isso e agradeço a todos determino a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma passamos a tribuna vereador José Alberto Pinheiro Bausau dispensar dispensa presidente obrigado vereador André Carbiscaro dispensa vereador Rafael Mansvopato dispensa presidente muito obrigado Milton Alves Carvalho dispensa Luiz Carlos Garcia ausente doutor Rodrigo Massu Sacundo já dispensou Josias de Carvalho dispensa Donovan Batista Amoral ausente Antônio Bianchi dispensa Daniel Moretos Daniel Moretos doutor dispensa presidente Regivan Moraes da Silva dispensa Fabiano Domingos dos Santos ausente quero agradecer quero agradecer a presença de todos agradecer aos vereadores pela pela sessão acalorada mas com muito bom senso e altivez na fala quero agradecer aos servidores tanto os vereadores como os servidores dessa casa de leis ela trata todo mundo com respeito como tem que ser feito com a coisa pública quero agradecer a presença aqui dos servidores que estão assistindo a sessão aqui presencialmente dos munícipes do ex-presidente que está ali Cícero do Reinaldo ex-gerente do Balneário que olhando para você Reinaldo eu lembro como é que está aquilo ali aquela aquela catástrofe que aconteceu no Balneário Municipal o abandono total do poder público com aquele bem lá que foi tão prestigiado em épocas passadas quero agradecer aos que nos assistem pelas redes sociais os que nos ouvem pela Rádio Cultura FM e nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus declaro encerrado a presente sessão tenham todos um bom final de semana que é um bom final de semana e um bom final de semana